muito boa noite são vinte horas três minutos hoje segunda-feira dia dez de julho dois mil e dezessete aqui estou eu e aqui está o Oliver Doria e juntos a partir de agora vamos trazer mais um programa pra você ao vivo um programa que ainda não tem nome mas tenho certeza que em breve terá alô Oliver Doria prazer em vê-lo meu irmãozão alô Rubão realmente uma alegria né ter você com a gente aí de volta aos Hangouts claro né pessoal sempre perguntando sempre querendo saber quando é que o Rubens volta né claro o Rubens faz falta né porque as informações que o Rubens traz né a forma que ele explica as coisas de forma de forma alguma né seria assim substituível né tentei fazer aqui a segunda-feira com a Jéssica né mas realmente sem o Rubens fica complicado então o pessoal tava super ansioso em ver você né Rubens tá aqui com a gente participando falando e assim eu particularmente né claro né eu particularmente fico muito 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 feliz né de ver meu irmãozão de novo poder reencontrar bater esse papo com ele aqui nessa segunda-feira e com toda a galera que já tá assistindo acompanhando já tava já tinha gente aguardando já também eu pude interagir com eles então vou aproveitar Rubens e já vou até eles viu vou até o pessoal que tá aqui no chat do YouTube pra poder dar o alô pra essa galera viu então se me permite vou começar lá do início vou subir aqui a lista olha pra mim aqui aparece o primeiro de todos aqui pra mim é o Diego Costa alô Diego boa noite a todos Salvador Bahia na área olha Diego de Salvador aqui meu conterrâneo pertinho de mim um forte abraço pra você viu Diego e pra toda a Bahia pra toda a Salvador né minha também minha cidade natal Salvador né também aqui com a gente Osiel Sagal Segal Osiel Seguel Segal Segal acho que é isso viu fala Rubão aqui Osiel de Espírito Santo aí também que é da da Espírito Santo também onde a Tatiana Homem ora né é de lá também Cyberlink Multimídia que também não Cyber Multimídia não CBJ e Cyber CBJ Multimídia olha pra cá tá falando de uma olhada pra cá aqui tá próximo né verdade CBJ Multimídia já Marcelo Bezerra dando boa noite Bruno da Silva Oliveira boa noite Rubens Oliveira que saudade vocês não fazem live a dias é realmente é tava meio parado né mas os vídeos tava indo pra o canal viu gente se inscreve aí no canal Verdade Culta 2 se inscreve no 1 que não é inscrito também e no canal do Rubens tá certo esses três canais aí você pode se inscrever tá bom pra não perder nada é Bruno Oliveira já falei né da Silva Oliveira Júlio Silva também aqui com a gente é o Júlio Silva que é salve Rubão Oliver Paraná né estamos no aguardo obrigado é só de Paraná também aí Fernandinho top com a gente também aqui dando boa noite ao Rubens e o Oliver e deixa eu ver quem mais aqui vivendo na verdade dando boa noite boa noite povão aqui com a gente tá vivendo na verdade eu não sei o nome do irmão né mas é o nome do canal dele também Marcelo Guimarães dando boa noite a todos é quem mais aqui deixa eu descendo rapidinho agora Christian RBT também com a gente deixando aqui Diego Brown também já e Milton Vasconcelos e a Tatiana Homem que acabei de falar falou que cheguei boa noite a todos também o Wallace Albert, e o Marcos Vinícius Santos, também Marcos Paulo, Everton Martins, Nanda Costa, ou melhor, Nanda Souza, perdão, Nanda Souza, com a gente aqui também, e a Viviane Miranda, Viviane Miranda, que fala, o que que ela fala? Boa noite, Oliver, boa noite, Vivi, e Alain Soares, olá Rubens, Reinaldo Júnior, também com a gente, alô Reinaldão, meus irmãos, um abração pra você, viu? E William, o que que é? Galdino, William Galdino, Rubão, fala Rubão, boa noite, boa noite, é isso mesmo, César Bittencourt, também com a gente, Wesley, Wesley o quê? Henrique, dando boa noite também pra Rubens e o Oliver, e o Valdecido Santos, também tá aqui, Nanda Abreu, tá com a gente, e Gilberto Martinez, falando, ó, vamos todos assistindo do ar, dois reais, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que é importante também pra manter o projeto, né? Também a Elaine, ele veio por amor, também com a gente aqui, Gil, Gil o quê, rapaz? Peraí, gente, agora voou aqui, Gil o quê? Gil, Gil José, Gil José com a gente aqui também, dando boa noite ao Rubão, Luciano Orlandini, também dando boa noite ao Rubão, Jaime 91628, tá bem aqui, ó, é ó o que ele fala, ó, achei que os Illuminati tinham dado cabo no Rubão, não deu não, não deu não, tá aqui o Rubens, tinha o Silva também com a gente aqui, o Geronice Silva de Jesus, é, Viviane Miranda fala, boa noite, Oliver, Rubens, virá para, vira o quê? Virá para o seu irmão que está do seu lado, pergunta para o Rubens, gostaria que ele falasse sobre o que é viver no Espírito, legal, vou guardar essa aqui já, de início, né, a gente já vai acolhendo aqui, pegando a pergunta para daqui a pouco também lançar aqui, a Vivo para o Rubens está comentando, né, Marcos, Flávio também com a gente, Elane, já falei de Elane, né, JBR, Tim Silva, Patrícia Gomes dos Santos, é, Nanda Abril, já falei, Flávio Machado, profecia realista, mano, é, Marcos Vinícius Santos, Aurélio Sabino, Patrícia Gomes dos Santos e Geronice Silva de Jesus, e o nosso Gilberto Martinez, que já fez a boa ação, e falando de boa ação, né, gente, é, a gente chegar aí aos 200 rapidinho, já estou vendo, que bom, é, falando da doação, que é muito importante para o projeto, está se mantendo, para que o projeto, ele continue, claro, sem o recurso financeiro, tudo fica mais difícil, né, temos, claro, o Rubens tem muitas coisas para resolver, contas para pagar como todo mundo, ele é um ser humano, como qualquer outro, e tem suas obrigações para cumprir, e para poder ele ter, colher informações, trazer de forma tão esmiuçada, né, pais, há de ter, tem que ter, né, um tempo para poder se dedicar, para fazer isso com muita perfeição, para que chegue ao entendimento das pessoas, né, de forma que as pessoas possam entender, porque o sistema já vem, assim, deixando nossa mente tão turbada, tão fechada para as coisas, né, então ele precisa realmente estar com tempo para fazer de uma forma que possa entrar na mente das pessoas e descomplicar o que eles complicaram, né, então a boa ação é, sim, com certeza, uma forma de mostrar o amor ao próximo, né, porque, dessa forma, o Rubens pode se dedicar mais e levar para vocês as informações de uma forma bem bacana, né. É, vamos falar um pouquinho que o Rubens vai resolver lá. Ô, Oliver, o teu som engoliu, não sei o que que houve aí, ficou estranho, mas deve ter sido porque eu joguei aqui, ó, a vinheta, pode ter abafado o som, vamos observando para ver, agradecendo, né, Oliver, Wallace Albert, alô, Wallace, olha aí, ó, beijão carinhoso, obrigado pela boa ação, e também o nosso Gilberto Martínez, né, sempre com a campanha dele, ó, vamos todos assistindo do ar, dois reais, obrigado, Gilberto Martínez, sim, Oliver? Então é isso, Rubão, é, a gente fica feliz, né, claro, e pessoas como Martínez e tantos outros, né, Martínez que sempre vem com a campanha, que, claro, tem o entendimento, né, a consciência do projeto, da importância que é, né, levar até as pessoas essa mensagem, uma mensagem, Rubens, não falando de forma religiosa, mas que é uma mensagem que liberta as pessoas, né, porque o grande engano é que as pessoas acham, né, porque é ensinado dessa forma, que estar em uma religião, né, e seja, aí, principalmente a evangélica, é estar liberta, quando, na verdade, a gente fala aqui, né, e explica também que não é bem por aí, né, deixa eu mandar um abraço, Rubens, não sei se o pessoal do Facebook já tá também aí conectado, tá, então aí, abraçando você que tá no Facebook aí, tá certo, ligado no canal Verdade Oculta 2, e se não se inscreveu, se inscreve no canal também, né, pra poder ajudar no trabalho, e você que tá assistindo pelo Facebook aí, quer fazer uma boa ação, vem aqui pro chat do YouTube, é rapidinho, vem pra cá, faz sua boa ação, ajuda o projeto, tá certo, e quiser continuar assistindo no Facebook, fique à vontade. Lembrando também que até pra poder fazer pergunta, faz por aqui no chat, tá bom, que aí me descomplica um pouco mais, né, porque imagina, eu ir pro Facebook, voltar pro YouTube, olhar a pergunta, fazer pergunta, acaba, né, que fica um pouco mais difícil. Então, pra facilitar também o meu lado aqui, você faz as perguntas aqui no chat do Facebook. Se você não tá conseguindo fazer as perguntas no chat, é porque você não é inscrito ainda. Crie um canal, caso você não tenha, crie um canalzinho, né, com seu nome, o nome que você achar melhor, né, sendo que o YouTube tem que permitir, claro, né, que pode haver outros canais com o mesmo nome, e aí você entra, se inscreve no canal Verdade Oculta, né, aqui embaixo, e já vai poder fazer sua pergunta no chat ao vivo, tá certo? Combinado então aí? Olha, tá aumentando o número. Ah, outro pedido, gente, né, de início também, que isso aqui é de praxe, né, eu faço sempre porque de repente alguém esquece ou tá chegando gente nova e não tem o costume de fazer. Copia o link, né, o link é aquela parte que fica bem na parte de busca, né, de pesquisa do site, do Google, né, copia o link aí do YouTube e compartilha, compartilha nas redes sociais que você tem, que você tem, faz parte, né, no caso YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram e tantos outros aí que eu talvez nem conheça, né, são muitas redes sociais, eu tenho poucas, então você faz isso, você pega o link e compartilha pra essas redes sociais, pra que alcance mais pessoas e possam estar ouvindo aqui, né, um ponto de vista diferente, né, porque o sistema, ele passa uma coisa formatada apenas pra te enganar, isso você não tem a dúvida, e aqui a gente mostra isso. Tanto é que o Rubens sempre tá à disposição, né, e com isso ele trouxe um projeto, pra você que quer conversar com o Rubens, né, está marcando com ele, convidando mais cinco pessoas, né, marcando e conversando sobre esses assuntos que a gente trata aqui, pra que você possa tirar qualquer dúvida, e é uma oportunidade boa também, né, pra um, de repente você tem um pastor, né, um líder espiritual, participar também, deixando assim, a, vamos dizer assim, o direito de resposta, né, no caso do pastor de um líder, que você possa ter, pra participar, então tá aberto, aí eu conselho que eu vou repetir que o Rubens já deu, né, convida dez pessoas, né, porque se não for às dez, pelo menos cinco você consegue levar pra o bate-papo, né, pra sua casa, e principalmente o seu líder espiritual, caso você tenha, né, caso você tenha um pastor, um líder qualquer, convida ele também pra participar, manda um e-mail pro Rubens, e se for mandar um zap, não liga pro Rubens, né, vai estar o número dele na descrição, vou até olhar se tá aqui já, não sei se tá, só conferir, não tá, né, não tá, depois tu coloca aí na descrição o número pra você entrar em contato com o Rubens, né, pra poder você mandar, marcar com ele, né, também pra quem não conseguir, um detalhe, gente, pra quem não conseguir fazer uma boa ação pelo chat, você tem como entrar em contato com o Rubens, né, e tá fazendo diretamente em conta, tá bom, pra facilitar você, caso não tenha, tá com dificuldade, é difícil, talvez não consiga fazer pelo chat, você faz também por depósito em conta, tá certo? Então é isso, pra galera que tá querendo ser youtuber, mais um recadinho pra fechar, Rubens, e daqui a pouco a gente começa a fazer as perguntas também. Pra você que quer ser um youtuber com muita qualidade, né, como hoje eu estou, né, o pessoal que acompanha o trabalho desde o início sabe do que eu estou falando, né, o que era o Oliver antigamente e hoje como está o estúdio. É só também entrar em contato com o Rubens, entra em contato, ele vai deixar o número na descrição do vídeo, logo embaixo aí, pra você entrar em contato com ele e adquirir também o kit Chroma Key, um kit fantástico, que abrange não só pra quem quer ser youtuber, mas também pra quem quer dar aula, pra quem faz rádio, tem várias vinhetas, né, inclusive você pode até pedir pra ele gravar um especial pra você. Então, entre em contato com o Rubens, faça isso, você não vai se arrepender, com certeza, você vai botar seu trabalho pra andar de forma maravilhosa. Então esse era o recado, se vir mais algum a gente vai lembrando, vai falando, né, de acordo com o decorrer, Rubens. E agora deixa eu só marcar uma presença aqui que chega me emociona, viu? Fiquei emocionado agora de ver Silvio de Freitas. Simplesmente, né, fantasticamente, Silvio de Freitas tá aqui assistindo a gente. Ele que, a música dele tá tocando na rádio, opa, viu? Não pode nem cantar, cara. Não pode nem cantar pra depois... Olha, um abraço também ao nosso queridíssimo Kleber Campanella. Fala, alô, Klebão, meu irmãozão. Nós demos uma parada com o nosso Futiba, mas breve, breve, a gente retoma. O Rubão tá aqui fazendo umas modificações faciais aqui. Já, já a gente volta. Falou? Um abraço ao Silvio, ele cantou, You are so beautiful, especialmente pra Darlene. Show de bola, hein? Essa eu não coloquei no YouTube ainda não, no YouTube. Na rádio, opa, ainda não. Mas vai entrar também. Entrou as duas que ele mandou pra mim primeiro, que é Maui, né? E a outra eu não me recordo o nome. Hurt, como? Hurt. Hurt. É Hurt do Johnny Cash. Isso. Muito, muito linda a canção. Então tá rolando lá, porque na voz do Silvio ficou assim, sabe, cara? Linda, linda demais, né? Eu fico, como eu disse, fico até emocionado de ouvir, cara, na voz do Silvio. Muito linda. Então tá aqui com a gente também o Silvio de Freitas. Deixa eu ver quem mais aqui. É, tá chegando muita gente, né? O Kleber Campanella, também um abração. Vou aproveitar. A Ponga, né? E mandar um forte abraço pra ele. O... Como é isso aqui, rapaz? Chega Mus. É isso mesmo? Chega Mus aí, que fez a boa ação agora aí. Eu não tô conseguindo entender o nome. Chega a pessoa pra ver. Acho que é isso mesmo. Chega Mus, né? Não saiu naquele cabeludo da última vez, né, Oliver? Vale tudo. E agora eu fico assim, sabe? Meio... Eu olho primeiro pra ver o que que é, né? De repente... Ah, deixa eu mandar um abraço aqui pra minha grande amiga, rapaz. Poxa, que bom vê-la aqui. A Elisa Medeiros, né? Alô? Eu chamo de Carla, né? Porque a gente se conhece desde pequena, desde criança, né? E morava aqui... Ah, sai daí, amor. Morava aqui em Dias Návila, né? Hoje não mora mais. Mora em outra cidade, juntamente com seu esposo. Eu deixo um forte abraço pros dois. Um beijão mesmo. São pessoas que moram no meu coração, né? E tá aqui acompanhando. Obrigadão, viu, Carla? Obrigadão mesmo. Então é isso. Rubens, olha só. Hoje, por incrível que pareça, hoje tem perguntas aqui capciosas. Manda. Tem perguntas hoje aqui que foi assim feita pra complicar a sua pessoa. Manda. A Rosa Lúcia Zanzoni, ela separou dez perguntas. Foi a semana toda. Ela disse, quando é que o Rubens vem e volta? Eu digo, daqui a um dia já chega, tá se recuperando. Tá vindo, vai vir, vamos marcar. E ela, preparando, preparando, indo pra lá, indo pra cá, todo dia me mandava uma pergunta diferente. Agora, perguntas, porque eu fiquei assim, rapaz, dessa vez vai complicar tudo, viu? Mas eu digo, vou mandar pro Rubens, né? Vou mandar pra ver como é que... Vou fazer igual a ele. Vou mandar aquela bola redonda, não uma quadrada. Pra ver se ele mata no peito. Lembrou dessa parte, Rubens? Claro. Então vamos lá, vamos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui as perguntas dela, da Rosa, tá aqui no zap. Mandou por e-mail também, mas eu vou... Tá aqui mais fácil o zap na minha mão? Muita gente acompanhando, né? Mandei pra muitas pessoas aqui. Compartilhei, né? O link. Aqui, achei. Mandei pra Rosa também, tá assistindo. Espero que ela esteja acompanhando aí, porque... Ela ficou super, né? Ansiosa pra poder... Ó, ter as perguntas. Perguntas assim, Rubens, que... Ela disse, vai ser difícil pro Rubens responder. Vou começar por essa. Ah, só mais um pouquinho, Rubens. Me perdoei. Foi até bom o Aurelino, né? Ou melhor, Aurélio Sabino. Colocar aqui, ó, no chat, primeira vez. Por quê? Isso é importante pra quem tá chegando aqui pela primeira vez no canal e assistindo. E quiser fazer uma pergunta. A gente vai, claro, dar uma importância maior pra quem tá chegando pela primeira vez. Então faz igual o Aurélio. Coloca assim, primeira vez, em seguida a sua pergunta. Tá bom? Que a gente vai fazer não só as perguntas de Rosa Zanzoni, mas também de quem tá assistindo aí. Tá certo? Então você não deixa de fazer sua pergunta. Faz assim, como eu te falei, quem tá assistindo pela primeira vez. Coloca primeira vez. E aí, manda a sua pergunta pra gente poder colocar aqui, pra... Colocar o nosso ponto de vista segundo as escrituras. Vamos lá. Vou fazer a primeira da Rosa. Rosa, eu vou intercalar, pra não ficar muito complicado. Começar pelo mais facinho aqui, ó. Que eu acho, né? Que eu acho. Vamos lá, Rubens, ó. A primeira dela de Rosa é assim, ó. Pode-se dizer que já existia uma lei moral? Ou lei e princípios morais não escrita, né? Porque não tá escrita assim. Desde Adão, antes do Monte Sinai. Aí, acho que ela complementa aqui agora. Como o povo de Israel sabia que era sábado a ser guardado, se eles... Ah, não, aqui já é outra, aqui já é outra. Já é misturar. Pegou aí a pergunta? Deu pra pegar? Olá, Tiago da Rocha. Muito obrigado. Também a Dara Elsies, minha grande amiga Dara Elsies. Sempre aí colaborando, sempre incentivando e mostrando que realmente a nossa programação vale a pena, né? A programação tem valor. Assim também a Eliane, ele veio por amor, sempre apoiando, sempre ajudando, sempre favorecendo a campanha das boas ações. Obrigado, então, Tiago da Rocha, apoio ao canal. Obrigado, irmão. A Dara Elsies, vamos patrocinar este canal, gente. O Chegamos ou Chegamos, o Wallace Albert Gilberto Martinez. Muito obrigado mesmo, gente boa que ajuda a gente e também aos que assistem ao vivo, os que estão no chat e os que não estão no chat. Um abraço também carinhoso de toda forma. Abraçando o meu amigo Kleber Campanella. Saudades, Kleber, não nos falamos mais desde que parou o futebol, né? Desde que acabou o campeonato brasileiro, né? Não, os campeonatos regionais, né? E agora, breve, breve a gente volta, viu? Marombadinho, meu amadão, grande Kleber Campanella, pessoa que a gente tem um carinho muito grande mesmo. Oliver, a lei é algo escrito para que, depois de escrito, as pessoas venham a obedecer. Mesmo sem haver lei, ou seja, uma ordem explícita, uma ordem, vamos dizer, taxativa, uma ordem oficial, os princípios morais, eles sempre tiveram um espaço no meio social, desde que o mundo é mundo. Então, Oliver, não precisava, na verdade, estar escrito, não matarás. As pessoas, por si só, por serem, vamos dizer assim, racionais, já nascem sabendo que não deve matar os outros, não deve prejudicar as pessoas, não deve fazer aquilo que não gostaria que fosse feito para ela. Essas coisas nem precisavam estar escritas. Porque nós já temos isso no DNA, já temos isso no BIOS, na placa-mãe do nosso software, da nossa mente, não é, minha irmã Rosa? Então, não seria necessário estar escrito nesse sentido. Porque, antes disso, as pessoas já tinham conhecimento, já tinham noção de que a prática correta a se fazer é não prejudicar os outros. Vocês estão entendendo? Então, moralmente falando, nós podemos dizer que, antes da lei de Moisés, antes do Códice de Amurabi, que é bem mais antigo que a lei de Moisés, antes disso, já se sabia do que era decente ou indecente de se fazer para com o próximo. Agora, Oliver, existem comportamentos sociais que eles partem de princípios de época, de costume e até mesmo de cultura. Então, não são, na verdade, leis morais ou noções morais de comportamento, porque são de acordo com época, com local, com costume e com cultura. Por exemplo, andar pelado na rua. Não se anda pelado na rua nas grandes cidades, mas se fosse numa aldeia indígena, os índios andariam pelados, sem nenhum tipo de pudor ou problema. Porque aí não é uma questão de ética, de moral, nada disso, é apenas uma cultura, um costume. Agora, a lei, ela é dada de acordo com princípios que regem aquela localidade. É por isso, Oliver, que eu sou radicalmente contra, esse é um dos motivos, radicalmente contra a globalização, mesmo sendo globo ou não, mas é um termo que a gente usa, globalização, né? É contra a globalização porque ela diz respeito a uma lei única para o planeta, sendo que cada realidade de cada localidade, ela é diferente. Então, é impossível ter uma lei única para todo o planeta. Uma lei única para todo o Brasil, a carta magna, para mim, já é um absurdo, porque nós temos realidades diferenciadas em vários lugares, né? Então, quanto mais uma lei mundial. Por isso, eu penso que é importante, não só a questão envolvendo lei, que é uma coisa que obriga a pessoa, queira ela ou não, mas os valores, né, dos princípios que norteiam a sociedade, seja essa sociedade regulada, vamos dizer assim, né? Principalmente pela própria cultura local, pelo próprio tipo de conduta local. Eu não gosto de leis, cara. As leis são imposições. O Criador, ele não deu para a gente nenhuma ordenança de lei para que a gente ficasse preso a elas. A lei dele é uma só. Ame a ele sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É uma lei muito simples, muito pequena e muito inteligente, porque você, obedecendo esta única lei do Criador, ame a ele sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, você não vai ferir ninguém. O grande problema, para encerrar a conversa, é que a preocupação do sistema não é questão de prejudicar outro ser humano. Eles se fecham, se blindam com medo do próprio sistema ser prejudicado. Por isso, cada vez mais as leis não dizem respeito à conduta de humano para humano, mas cada vez mais as leis dizem respeito a uma conduta escrava do povo em relação ao Estado, do qual o povo não pode dever nada. Eles botam leis em cima de leis, novidades em cima de novidades e o povo, cada dia mais, tem que andar mais estreito para não esbarrar no muro da lei que eles vão apertando em cima de nós. É isso aí, Romano. É uma triste realidade, né? É uma triste realidade. Mas é isso. A pergunta da Rosa aí foi a primeira... ...que ela mandou, acho que a mais... ...a mais fraquinha que tem aqui é essa, viu? Mas não vou intercalar, como eu disse, né? Eu vou fazer uma de rosa e faço uma do pessoal. Faço uma de rosa e faço uma do pessoal. Ela preparou dez, dez perguntas para hoje. Vamos aqui. Mais uma do pessoal aqui, ó. O pessoal que mandou agora aqui para a gente. Essa aqui de Viviane Miranda. Ela falou... Boa noite, Oliver e Rubens. O que é viver no Espírito, né? Esse é um ditado que é muito repetido, Rubens, nas instituições religiosas, no caso, na instituição evangélica, né? Protestante. O que é que você acha que é, Rubens? O que é que você pensa? O que é que você entende? Viver no Espírito. É, Oliver. Primeiro que nós não temos, na verdade, como viver no Espírito. É, no sentido popular de Espírito ser uma entidade. Uma entidade extrasensorial. Extra qualquer coisa. Não. Esse sentido já era. É, é, viver ou andar em Espírito, sendo sempre com, com algo referente à religião na cabeça, porque também pode soar isso, também é impossível. Agora, eu já li várias vezes, Oliver, andar em novidade de Espírito. Novidade de entendimento. Não andar na carne, mas andar no Espírito. Quando fala não andar na carne, mas andar em Espírito, Oliver, está falando de um conceito entre ser humano e o Criador. Não está falando entre homem e homem. Eu vou conversar com alguém que me compra alguma coisa, ou que eu compro alguma coisa de alguém, por exemplo, numa relação comercial, como é que eu vou estar em Espírito? Como é que eu vou fazer alguma coisa em Espírito? Eu vou pegar um ônibus para ir para a cidade. Como é que eu vou pegar o ônibus em Espírito? O que é isso? Eu vou me relacionar de uma forma íntima com a Amadinha e ela comigo. Como é que vai ser em Espírito? Eu vou combinar com meus amigos para ir voar no domingo. Como é que vai ser em Espírito? Entende o que eu estou falando? Então, Oliver, quando fala isso viver em Espírito, se você reparar o contexto das vezes em que tem citações parecidas com essa na Escritura, você observa que diz respeito a se livrar da velha prática da carne, daquelas três coisinhas, local para adoração, prática de culto divino e figura sacerdotal. Aquilo é carne. Espírito é algo interior, só nós com o Criador. Então, quando fala em Espírito, não fala de relação humana com o humano, porque não tem meio para ser isso. Olha, hoje eu tenho entrevista de emprego. Como é que eu vou estar em Espírito na entrevista de emprego? Eu vou ter que mostrar minhas qualidades profissionais. Não é verdade? Olha, hoje tem um contrato novo para ser assinado, o negócio é importante para a carreira, para a vida. Como eu vou estar em Espírito numa relação humana dessa? Não tem Espírito nisso, não é disso que está falando. Está falando da relação humana com o pai, de cada um de nós com o pai. Então, para nós termos uma relação humana de cada um com o pai, ela não passa por práticas da carne. Quando fala práticas da carne na Escritura, fala da prática do batismo antigo, da circuncisão, de uma marca na carne da pessoa, para aquelas práticas, vamos dizer hoje assim, em termos atuais para entender, do judaísmo, de prática religiosa, de circuncisão. Entendeu? A nossa circuncisão é no entendimento, está escrito. Não escrito com pedras, em letras em pedras, mas escritos no coração, com sangue. Então, isso significa o quê? Estar em Espírito o tempo todo, uma vida em Espírito, é uma vida na relação nossa com o pai, em que a gente não tem práticas religiosas de culto divino, figura sacerdotal e local para adoração. Isso é um resumo, não é? Entendeu? Está sem áudio, Oliver. Porra, rapaz, eu não tinha visto que tinha fechado. Porque eu fui tossir aqui, estou com a garganta hoje de minha... É, minha plaguinha. Aí acabou que eu fechei para tossir. Isso aí é bom. Esse aí... E aí eu não abri o áudio. Eu estava falando o seguinte, Rubens, que o pessoal tem mania de querer fazer coisa espiritual, mas com prática física, né? Que nunca vai dar certo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu fiz, a gente faz, como o Rubens falou, você vai para um trabalho, você vai fazer... Como ele falou, vai voar de aviãozinho com o meu espírito, né? São exemplos muito fáceis de entender para a pergunta que foi feita aí. Deixa eu mandar um abraço para a Jaime Solo, também aqui assistindo já a gente. Um abração para você, Jaimão, acompanhando a nossa programação. E... Quem mais aqui? Eu vi Jaime Solo, que sempre acompanha. A Rosa já está aqui, a Rosa Lúcia Zanzoni, acompanhando também. Um abraço para ela. E é isso. Agora vamos para mais uma, né? Mais uma aqui para dar a Rosa Lúcia Zanzoni. Tá bom? Ela fez a primeira. Olha, essa pergunta agora é sobre Apocalipse, né, Rubens? É uma pergunta analítica. Ela coloca assim, podemos compreender ou decifrar o livro do Apocalipse através de alguns dados das escrituras? Eu não entendi, não, Oliver. É, me parece que ela pergunta assim, né? Se pode se compreender ou decifrar, que algumas coisas estão ali de forma, vamos dizer assim... Figurada. Figurada, é. Então, por isso, ela pergunta se é possível decifrar o livro do Apocalipse de alguns dados das escrituras. Ficou um pouco meio também sem entender exatamente. Eu também consegui compreender a intenção da pergunta dela. A gente passa essa, de repente ela manda para mim de novo aqui no Zap, reformulada de uma forma mais clara, e aí eu faço a pergunta. E o Rosa, você está assistindo aí? Você manda novamente para mim para ver se eu consigo fazer, que eu também não peguei essa aqui direitinho, não. Vamos para outra aqui. Sendo Salvador nascido em Belém e lendo nas escrituras, acho que é Atos 2.22, o povo chamado, o chamando de Nazareno. Poderia alguns de nós confundir sua cidade natal? Não, porque está escrito claramente que ele nasceu em Belém, da Judéia. Se está escrito que nasceu em Belém, eu sou chamado de Carioca onde eu vou, cara. Eu nasci no Rio. Essa semana mesmo eu fui chamado de Carioca. O pessoal me chama de Carioca, num monte de lugares, porque eu vim do Rio. Mas não porque eu nasci no Rio. Está certo? Aí me chamam de Carioca. Agora, é comum chamar as pessoas de um nome. Paulo de Tarso, por exemplo. É porque veio de Tarso. Agora, não é porque veio de lá que nasceu lá. É chamado Galileu. É chamado Nazareno. É chamado judeu. Para nós é israelita, hebreu. Entendeu? Tem muitas conotações, muitas nomenclaturas. Agora, o local de nascimento está escrito que é é Judá. Belém de Judá. Perfeito, Lucas. Estava aqui me comunicando, pessoal. Deixa eu ver agora mais um do povo aqui, do chat. Mais uma pergunta. Essa foi nesse instante, que é da Viviane. essa já foi apagando para não confundir. Agora, essa aqui, Rubens, eu achei também interessante. O Aurélio Sabino, pela primeira vez, ele colocou, Oliver, pergunta ao Rubens, olha, minha mulher voltou para a igreja. O que fazer? É só ter um bom comportamento. Não tem que fazer mais nada. Ficar falando no ouvido dela não vai adiantar. Eu penso que tem que levar a mulher lá na igreja, buscar. Está sempre do lado dela nunca abandonado a mulher, em hipótese alguma. A esposa, né? E compreender que é uma decisão pessoal dela. Essas coisas pessoais com o Criador, nós não temos como ficar nos metendo. Não é verdade? A esposa quis ir para a igreja porque ela se sentiu mais confortável com isso. É o melhor caminho a seguir, é o melhor para ela. Esse é o entendimento dela. Tem que ser respeitado. Agora, o que o homem pode fazer? Se já tinha um bom comportamento, passar a ter um comportamento exemplar com a esposa, principalmente, e como pai também com os filhos, né? E nisso todos saberão que sois meus discípulos, né? Se vos amardes uns aos outros. Agora, se for o caso da mulher para a igreja, o homem começar a reclamar ou falar um monte de coisa, já viu que não está sendo aquilo que o Criador falou, né? Ele está sendo uma pessoa chata, impertinente, querendo obrigar as outras pessoas a ter uma relação com o Criador porque este pensa que é assim que deve ser. Né? Eu estou convencido que deve ser assim, Oliver? Eu estou, para mim. Eu não estou convencido para outra pessoa. Está entendendo? Você está convencido de que deve ser assim? Você está convencido, para você, mas não para outras pessoas. Agora, as outras pessoas que estão próximas do Oliver, as filhas, a esposa, né? Os vizinhos, os mais próximos do Oliver que convivem com ele. Vendo que o Oliver tem um comportamento, né? Na medida do possível, exemplar, porque não há aquele homem que faça o bem que não peque ou não erra em alguma coisa, mas sendo acima na média, né? As pessoas vão ver o quê? Bom, para ser uma boa pessoa não é o caso de ser religioso, né? Então, eu penso que nosso irmão não deve falar nada com a esposa, cara, jamais. Tocar em assuntos qualquer. Deve é ter comportamento. Deixar o comportamento dele, falar por ele. Este é o caso. O comportamento fala pela pessoa. É uma coisa, Rubens, que eu tinha notado, né? Eu acho que é comum isso acontecer, né? Pessoal, quando a pessoa, né? quando ele começa a ver, né? Que foi enganado, que estava ali enganado, no caso, pessoas como eu mesmo posso dar exemplo disso, né? Quando eu percebi tudo aquilo, eu saí, comecei a sair, comecei a cair fora dessa enganação toda, essa mentirada, é normal que na nossa cabeça também a gente fique com essa, vamos dizer assim, essa sede, né? De querer que todo mundo, né? Que está ao seu redor, também saia, né? E vamos dizer assim, quem está próximo a gente, primeiramente ligado, é a nossa esposa, né? No meu caso, minha esposa, e também não foi diferente eu querer, não, que ela saísse, tal, tal. Mas assim, esse detalhe que você tocou em relação, o que é mais importante, está falando ou está agindo, né? Com certeza, a ação vai trazer muito mais resultados do que você apenas está falando, ó, que foi uma confusão só quando eu comecei só a falar, né? Porque até então eu não sabia que eu tinha que apenas me comportar de forma, né? Que eu viesse a agradar, não, eu digo agradar não sei de que, ele não está errando, Ele não está errando, né? Com o próximo, principalmente ela que estava muito mais próxima, né? De mim, que assim o resultado ia ser muito melhor. Então, o Rubens falou, tem todo, todo errar assim uma razão, né? E uma, a pessoa que fizer e começar a praticar dessa forma, com certeza vai ter um bom resultado, viu? Aurélio, né? Foi o Aurélio que mandou. Então, meu irmãozão, analisa direitinho aí, né? Faz da forma que o Rubens falou aí, o conselho que ele está dando, né? Claro. E eu garanto a você que vai ter um resultado muito melhor do que você está apenas falando, que às vezes até traz uma discussão, você está falando, ah, é assim, assado, né? Deixa que ela vai vendo, vai mostrando, né? Com suas atitudes, dia após dia, que com certeza ela vai olhar, vai dizer, rapaz, esse cara não está indo para a igreja aí, da bênção, como eles falam, o que está acontecendo, né? Então, é importante fazer assim. Vamos agora para a da Rosa Zanzone, Rubens, ó, ela mandou para mim aqui no zap, explicando o que que é. Ó, ela falou assim, existe algumas inscrições no Apocalipse que são explicadas nas cartas de Paulo. então, ela vê algumas coisas que estão lá contidas na carta de Paulo que tem a ver com as escrituras. Ah, não, aí eu não discuto, Oliver, em Apocalipse tem várias coisas. Uma vez, tu lembra até que eu fiz uma citação, hoje você estava aqui comigo, que o pessoal da igreja de Sardes, não, de Éfeso, havia aprendido a lição, né? Porque em Apocalipse eles aprenderam. Você vê em Apocalipse falar daqueles que amam, que vão pela doutrina de Balaão, né? Então, inúmeros, tem inúmeras citações, sim, claro. Não, não deixa de ter, né? Inclusive, você falando de Éfeso, eles falam, ele se refere à questão do, de, é... Eles odeiam os Nicolaitas, a seita dos Nicolaitas, mas antes adoravam. Na carta de Paulo eles adoravam. E já em Apocalipse eles odeiam, eles aprenderam a lição. Né? A doutrina dos Nicolaitas. A doutrina dos Nicolaitas foi algo que Paulo teve que escrever para eles e Paulo estava nessa época preso, cara. Acho que era difícil naquela época escrever uma carta, né? Preso na cadeia lá, né? Não sei se era prisão domiciliar, porque ele também ficou preso na casa dele durante muito tempo, né? Agora, de uma forma ou de outra, no texto diz que ele estava preso. Ele diz, eu, Paulo, Shaul, né? Prisioneiro, né? O Messias, os escrevo, tal, tal, explicando para as pessoas não praticarem o Nicolaísmo. Vamos dizer, em termos, né? As pessoas de Éfeso, ou seja, a igreja de Éfeso, né? A igreja, as pessoas, porque depois que criaram o cristianismo, não se consegue mais raciocinar ou juntar igreja a pessoas. Quando fala igreja, na cabeça doentia, não é porque eu não estou falando mal das pessoas que elas estão doentes, como se eu estivesse xingando, não. A cabeça doentia é que o sistema religioso deixou doente, né? Então, essa cabeça que o sistema religioso deixou doente, esta cabeça doentia, só vê igreja como denominação, cara. Toda vez. Não para para pensar que o que vale é o que está escrito. E o que está escrito é que igrejas são pessoas. Gente. Então, as pessoas de Éfeso estavam praticando o Nicolaísmo. Foi preciso Paulo escrever para eles para explicar como agir, como se comportar. e aí, em Apocalipse, nas cartas, né? De Apocalipse, nós vemos lá que o pessoal de Éfeso aprendeu a lição. Porque o Messias falou, o anjo, né? Falou na profecia para João, tem uma coisa que vocês abominam, que eu também abomino, que é a prática do Nicolaísmo. O Leoni Lima, olha, vai ajudando a gente. Obrigado, Leonizão, muito obrigado, beijão carinhoso para você. Ô Rubão, você sumiu, cara, estava preocupado. Um abraço, obrigado por tudo, Rubens. Leoni Lima, também o Douglas da Silva, alô Douglas. A Silvia de Souza, o Tiago da Rocha, e a Dara Elcias. Né? Beijão para todos vocês, muito obrigado, gente, gente, valeu mesmo, obrigado por manter o canal aqui, manter a gente no ar. Sim, Oliver, gostou, Oliver, o que eu penso é isso aí. Perfeito, Rubens, perfeito. Eu estava aqui observando atentamente e realmente a colocação é essa, o pessoal colocou, inseriu nas nossas cabeças, né? uma coisa que para a gente era, no caso, anteriormente para mim também era a verdade, mas pura verdade, né? Mas quando a gente começa a se interessar em querer ler de forma linear, de forma direta o texto, com o contexto, você começa a ver que existe coisa fora, né? Lá nesses lugares. Então, quando o Rubens se referiu em questão da mente estar doente, né? É porque realmente é isso que eles fazem com a nossa mente, né? A mente enganada é realmente, infelizmente, doente, né? Então, para se tratar disso, é só você começar a ler de forma linear, você vai começar a entender o que é que está escrito lá, não é verdade? Então é isso. Olha, aqui está ventando ainda, viu, Rubens? Não está tanto em qual semana passada você talvez não tenha visto. Semana passada aqui, Rubens, estava um vento, um vento que eu nunca vi na Bahia. O telhado aqui, na parte de cima da laje aqui, estava a gente que ia balançar, estava para apagar e pintar no microfone a zoada do telhado, cara. Hoje está ventando ainda, mas não está tanto, mas está um ventinho bom, um friozinho bom. Está muito gostoso o clima aqui na Bahia, viu? Vamos aqui agora, deixa eu mandar aqui um abraço também para o pessoal, Rubens, que está assistindo aqui, deixa eu só ver aqui, o Júnior Rodrigues, pesquisador, manda um abraço para mim aí, para o Júnior Rodrigues, pesquisador, está aí seu abraço, o nosso irmão Daniel Vison, irmãozão do peito aqui, também manda um forte abraço, e Daniel, deixa eu ver quem mais aqui, a Rosana do Campo, também acompanhando, beijão, querida, para você, Noemia, Noêmia, perdão, Noêmia, também sempre acompanhando a gente, um forte abraço, o Fábio, locutor aqui da cidade, Dias Águila, também está acompanhando, obrigado pelo carinho, Fábio, Francisco Miranda, também um amigão, sempre acompanhando a gente, Lucas, Dica Maçaria, também pertinho de mim, um abração, Júnior, da Ótica Foco, também acompanhando a gente, obrigado pelo carinho, Júnior, deixa eu ver o que mais aqui, o Martins, da Terra Plana, tinha até pergunta aqui no chat, eu vi, Rubens, sobre Terra Plana, não se preocupe não, que o Rubens vai voltar falando sobre isso, e muito mais, a NASA então, que se segure, eu tenho paciência, que vai estar vindo aí, muita coisa para vocês, sobre esses assuntos, hoje a gente não fala disso, nesse papo de hoje, mas fiquem atentos, que o Rubens vai voltar assim, falando de tudo isso, é para vocês ficarem ligados, um abraço também para Paulo Sérgio, de Minas Gerais, também acompanhando, a Ica, Ica, que é conhecida, melhor, Pedrina, conhecida mais como Ica, também aqui de Dias Dávila, no bairro chamado Bosque, um abração para ela, a Nicea, também de São Paulo, Isaque, a nossa querida Rúbia, que é a Chiara do Rubens, também um forte abraço, muita força para você, Rúbia, na sua recuperação, está certo? Também espero que você se recupere o mais rápido possível, para a gente poder contar com você, com mais e mais dias aqui com a gente, está certo? A Nina também, um forte abraço, e o Beto, Beto também daqui de Dias Dávila, um forte abraço, só lembrei agora, o Renato também, de São Paulo, abração, e a Lídia, e o irmão Leandro, o irmão Leandro também, um forte abraço para o Leandro, Leandro, quando tiver tempo aí, vem para acabar tem papo com a gente também, convidado o nosso, né Rubens? É sempre vindo. Ah, claro, o irmão Leandro, o professor Leandro? Isso. Meu irmãozão, prazer muito grande tê-lo também, entre as pessoas que assistem a gente aí. Né? Então você querendo participar, irmãozão, está certo? Fica à vontade. O Rodrigo também, da Nova Dias Dávila, aqui em Dias Dávila, que é um bairro chamado do Nova, também um forte abraço pra você, meu irmãozão Rodrigo. E pra fechar aqui, Rubens, Dias Sonama, lá em Angola, forte abraço, também passou aqui, dias, né? Com... É, passou aqui com a gente, que há alguns dias aqui no Brasil, vai voltar agora, breve aí. Que bom, que bom. A Adriana, também aqui participando, mandou pergunta aqui, Rubens, fala sobre a volta do filho do homem, como será? Tá escrito, foi pergunta que fizeram pro Messias. Não é verdade? É Matheus. Dá uma olhada lá depois, lê lá. Fica fácil, né, Rubens? Só é ler... Aí eu digo, lê linear, não esquece de fazer isso, né, gente? A pergunta que fizeram pra ele, né? Exatamente. Ele mesmo responde, né? Fica até melhor. Vamos lá, vamos pra mais uma, então, Rubens. Essa agora vai ser do pessoal, que fez aqui do chat, tá bom? Olha, podem fazer perguntas ainda, viu, gente? Podem fazer perguntas ainda. Essa aqui é do Profeta Fábio. Profeta Fábio, acho que é isso, viu? Se eu li errado, Profeta, me perdoe, mas eu entendi assim, Profeta Fábio. Cheguei bem pertinho no monitor pra não errar, mas é isso aí. Oliver pergunta, a trindade existe? Se sim, não, cara, se existe, como entender? Eu diria que não, não existe a trindade. Então, não tem como explicar uma coisa que não existe. Mas, Rubens, querendo falar... Não, você já falou, né, Oliver? Não tem essa coisa de três deuses, né? O sistema religioso protestante, ele é tão, assim, vamos dizer, confuso, que eles tentam explicar isso, Oliver, e cada denominação explica de um jeito, e, na verdade, nenhuma delas convence da realidade. Se você está na Batista, vai dizer que é uma coisa, se estiver na Assembleia, vai dizer que é outra, né? Se for Batista tradicional e Assembleia, que é a Rua Azusa, vai dizer que é outra. Se for para as TJs, vão dizer que é outra, diferente, bem mais diferente. Então, não tem uma coisa correta. A Adventista já diz outra, né? O que a gente crê é que existe um, o Criador. Ele é o Criador. Criador do céu, da terra e tudo que nele há. Como o Oliver é um. Não é, Oliver? Então, não tem como falar no Oliver como duas pessoas ou três. O Oliver é um. Ele é corpo. Ele é espírito. Ele é alma. Mas é o Oliver. Não são três Oliver. Nem é bipolar. Não é não. É o Oliver. É um só. O Deus do cristianismo aí, no caso dos protestantes, ele é bem complicado, né, Rubens? Não por conta do homem, assim, das pessoas, Rubens, mas do que é ensinado a elas, né? Acaba se apresentando um Deus bem, bem, bem assim, de várias faces, né? Bipolar. Então, por conta do que se ensina aí. É, então, é isso aí, Oliver. Não tem trindade. Não tem três deuses. Tem um Deus só. Quando ele fala o espírito do Criador, é ele. É o espírito do Criador. Quando fala a alma do Oliver, tá triste hoje, é o Oliver. O espírito do Oliver reconhece que é pecador, é o Oliver. Olha, o corpo do Oliver precisa de alimento. Ele vai morrer. Tá lá com fome hoje na Bahia, coitado. Não almoçou ainda. É o Oliver. Não tem outra coisa. Perfeito. Perfeito. É isso mesmo. A confusão é muito grande. que faz na cabeça das pessoas. Olha, passamos já, Rubens, de 200 pessoas aqui. Obrigado, pessoal. É. E aí, eu vou só reforçar aqui o pedido, gente. Só reforçando. Viu? Você que tá assistindo aí, pra poder alcançar mais pessoas ainda, com essas perguntas, que muitas das vezes é feita aqui, e assim, responde muitas pessoas de uma vez só. E às vezes tem pergunta que ainda não foi feita, de repente hoje, e você querendo fazer, pode fazer. Mas o legal é que você alcance também, ajudando o projeto, mais pessoas. Copia o link, tá certo? E divulga pra todo o pessoal que você tem ali, contato, em redes sociais. Então, faz isso aí, vai ajudar muito o projeto. E não se esquecendo também, vocês aí, muita gente fazendo assim, a boa ação, e você também pode ser um, ajudar o projeto, a se manter. Não é aqui, não é dízimo, nós não estamos pedindo dízimo, não estamos aqui dizendo que é pra Deus, o dinheiro, não é coisa do tipo. É pra manter o projeto, porque tudo depende disso. Pra poder pagar a luz, pra poder pagar a internet, tudo é custo. E pra também o Rubens se disponibilizar, tá fazendo isso aqui, com tanta frequência, como ele sempre faz, claro, tudo depende de uma manutenção. Então, você que tá assistindo aí, e quer fazer uma boa ação, quer ajudar o projeto, pode ir no superchat, é um cifrãozinho aqui, que tem logo embaixo, onde tá o chat, você vai clicar lá, e fazer sua boa ação. E se você não tiver como fazer a boa ação, pelo superchat, entre em contato com o Rubens, ele vai deixar o número dele na descrição, não liga, eu sempre repito aqui, não liga pro Rubens, manda mensagem, no WhatsApp, e aí você querendo fazer a sua boa ação, diretamente na conta, vai ajudar o projeto do mesmo jeito, tá bom? Então, é esses os recadinhos que eu queria dar aqui, rapidinho, pra voltar já às perguntas, que tem muita pergunta bacana, e a gente vai tá tentando atender todos hoje, se não der hoje, quem sabe amanhã, vamos ver, vamos lá, pode mandar perguntas aí, que a gente vai tá salvando aqui, pra fazer ainda hoje, ou amanhã. É um comentário aqui, só um detalhe, amanhã está programado pra gente fazer uma live especial do canal do nosso queridíssimo irmão, cara, eu esqueço o nome dele, Tiago, 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 ah, legal, Tiago, oito horas. Muito bom, não sabia disso, né, muito bom saber, então vai ser legal, não, ele não me passou assim nada não, ele falou que ia marcar, mas não tinha nada definido, mas sendo assim, ótimo, maravilha. Às oito horas mesmo? É. Pronto. Ó, eu peguei o comentário aqui, a gente viu que eu botei, hum, aqui, rapaz, a Kátia Gaviões, Kátia Gaviões, ela falou assim, Rubão e Oliver, vocês não sabem o nome verdadeiro do criador? Né, não? Ei, você sabe que não é Jesus e nem Deus, né, não? É um comentário, né, da Kátia Gaviões, Rubens, que fez aí. Nós sabemos que não é Jesus e nem Deus. Pois é. Só pra poder, né, explicar direitinho. Vamos fazer mais uma pergunta aqui da Rosa Zanzoni? Mandar um abraço aqui pro nosso amigo André, que chegou aqui também no estúdio. Aquele que é baterista, tá aqui. A gente tá ensaiando aqui agora também, Rubens. Eu botei o estúdio no quarto maior. Legal. É, aqui mesmo faz o ensaio com a banda, aqui mesmo faz o hangout, né, que a gente tá com ideia aí, eu, Jéssica, o Renato e o Michael, né, por enquanto, de fazer algumas lives com música ao vivo, né? A Jéssica disse que ela canta, né, o Michael canta, o Renato canta, e a gente fazer uma coisa assim, bem voltado pra música aí, tá bom? Show de bola. Assim que tiver tudo certinho, a gente vai tá falando melhor. Eu vou querer acompanhar aí, viu, me informe. Beleza. Aí tá aqui o André aqui, também marcando presença aqui, arrumando a bateria dele aqui. Fica à vontade, joga e durei. Sim, vamos à pergunta da Rosa Zanzoni, logo aqui, porque tem muita pergunta dela, se não der pra responder tudo dela hoje, coitadinha. Ela espera, de repente, quarta-feira, de repente quinta, não sei, vamos ver. Amanhã, Tiago Lima, no canal, é, no canal Tiago Lima mesmo o nome, eu acho, viu? Isso mesmo, canal Tiago Lima. Bom, vamos lá, vamos pra mais um aqui da Rosa, olha só, olha só essa aqui, Rubens, como o povo, olha só, como o povo de Israel sabia que era sábado, era sábado a ser guardado se eles não tinham o calendário. Ah, que pena, caiu lá o Oliver, né? Oliver Dória, meu irmão, deu uma queda lá brusca, daqui a pouquinho ele volta, a ventania deve ter derrubado a energia, derrubado a internet, o Oliver tá voltando aí, que bom, Oliver. Tá voltando, ó, tá conectando aí com o Oliver. Gilberto Martinez tá dizendo, Jesus é Jesus Cristo, dei. É, Martinez, é isso aí mesmo, né? Tá certo sim. É, como o povo sabia que era sábado se não tinha o calendário? É, existia o calendário, não era o calendário gregoriano, nem o juliano, era o calendário mosaico, mas existia sim, Oliver, o calendário, o pessoal sabia quando era sábado por conta do calendário, né, dos hebreus antigos. Ah, beleza. Deu uma queda aqui rápida, não sei se foi o mau tempo, mau tempo que eu digo assim, não é o mau tempo. A ventania, né? O mau tempo que, o sistema coloca isso nessa cabeça. a gente para, pensa e reflete e vê que não é. Também falo às vezes, Oliver, melhorou o tempo, melhorou não, ficou agora sem chuva, mas não melhorou nada, só mudou. Eu falo também às vezes, porque é muito tempo na cabeça, até para parar de falar Deus, demorei, cara, eu falava muito Deus também antes. É, vai levar o peixe, pode ir, fica à vontade. É uma coisa que está impregnado, vamos dizer assim, uma contaminação, né? Na nossa mente, que é muito difícil, é um processo mesmo, mesmo a ser retirado, né? Então, esse negócio de bom tempo, mau tempo, até a gente ouve muito no jornal, né? E até na hora da leitura, que a gente está lendo assim na rádio, mau tempo, bom tempo, hoje o tempo está bom, hoje o tempo está ruim. E aí, eu acabei repetindo aqui, mas, na minha consciência, eu sei que não é nada disso. Então, a gente procura evitar até falar essas coisas, repetir o que o sistema coloca na nossa cabeça, né? Pois é, essa foi da Rosa, né? Foi da Rosa Zanzoni, já foi perguntado, já foi respondido, e agora eu vou fazer aqui de Marcos Vinícius, né? Ele está no chat aí acompanhando a gente, eu como eu falei, uma do chat, uma de Rosa, uma de Rosa, uma do chat, intercalando a coisa para ficar bem legal. Olha aí, legal, Marcos Santos, Rubens, sou teu fã, número um, legal, cara, carinho, né? Muito bom, muito bom o carinho que as pessoas têm pelo Rubens. Rubens, que é um... Obrigado. Eu sou muito suspeito de falar, né, Rubens? Muito suspeito, mas é uma realidade, eu tive o prazer, a felicidade, a alegria, o sonho realizado de estar perto do Rubens, de um dele lá, abraçando ele, né? Então, ele é uma pessoa realmente fantástica, né? É uma pessoa de um caráter assim, fora do normal. Então, quando eu vejo pessoas assim, sabe? Também demonstrando esse carinho por ele, eu fico alegre com isso, porque é uma realidade, gente. Obrigado, Oliver, pelo carinho. Vamos lá, vamos aqui, ó. Marcos Vinícius pergunta, Messias, Messias disse que João Batista foi o maior homem nascido de mulher, porém disse que o menor, no reino dos céus, é o maior que ele. Quem será essa pessoa? Não, não é que é uma pessoa ou outra menor ou melhor, é o que ele está dizendo, Oliver, que, tipo assim, digno de elogio na terra, é um cara que teve uma boa conduta, né? Um cara do bem, um cara legal, é um cara bom, não é verdade? Então, o João Batista largou tudo, cara, largou a vida social. O João Batista era um cara da anarquia, como é que chamam? Anarquista. Ele era anarquista, extremo. O João Batista não respeitava nenhuma regra, nenhum preceito, de nada. Ele ia na contramão do sistema, era um cara que se vestia de pele de camelo, e não era um ermitão, ele não era um homem das cavernas, mas ele se vestia com roupa de pele de camelo, ele singia o corpo, os longos com cinto de couro. Comia o quê? O que o pessoal comia na época? Não. Ele comia, era gafanhoto e mel, ele andava pelo deserto, o pessoal queria procurar as cidades. Ele era contramão legal, 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 legal. O cara que foi mais antissistema de todos os tempos nas escrituras é João Batista, é o maior homem nascido de mulher. Não é só por isso, era um cara do bem, totalmente dedicado a falar as coisas do pai o tempo todo. Entende? Então, o homem digno de elogio na escritura é quem? Vamos ver aqui. Será que é o Gamaliel? Será que é Nicodemos? Não, Nicodemos e Gamaliel só tem elogio do pessoal religioso, líder religioso protestante, porque é figura deles. Está certo? Até Balaão eles elogiam. O bruxo Balaão. Eles dizem que é profeta Balaão. O bruxo Balaão. Elogiam. Mas o digno de elogio, não vou dizer de ser adorado nem venerado, mas de elogio, é João Batista. E por que podemos repetir isso? Não é dizer isso, é repetir. Porque foi o Messias quem disse, não é nascido de mulher que seja tão grande como o Batista. Está certo? Agora, o que ele diz disso, Oliver, é que o reino dos céus, o que ele está querendo dizer com isso, é que o reino dos céus será uma coisa maravilhosa. É o que a gente tem que buscar. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Sabe? É a coisa maravilhosa que tem. É a vida eterna. É o que ele quer dizer com isso. Para a gente lutar por isso, para a gente almejar isso, para a gente ser, vamos dizer assim, persistente nisso. Então, Oliver, quando o sistema religioso mente que alguém doente, moribundo, vai ser salvo porque foi para a igreja ou porque aceitou Jesus ou porque pediu a Deus, é contramão. Porque João Batista foi morto, teve a vida dele interrompida antes da hora, foi degolado porque bateu de frente com o sistema e o Criador não salvou ele, não, cara. Da vida terrena, não. Ele se escafedeu. E será que outro que não é tão bom como João Batista, bom que eu digo assim, né? Tão grande, né? Como João Batista, o Criador vai livrar? O Criador livrou o Messias, Oliver? Pai, se possível, afasta de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade. Qual foi a vontade do Pai? Afastou o cálice? Não. Adianta ficar clamando a Deus? A gente clama por conta da nossa ansiedade, Oliver. Mas ele só livra de uma doença terrível que foi acometida se ele quiser. O negócio que aparece na igreja é show. É show. Se não fosse show, esses caras iam para o hospital e curavam todo mundo. É. E acabar a profissão de... De médico. Ah, mas porque o pessoal lá não vai para a igreja. Rapaz, o que mais tem no INSS é protestante. Isso aí é fato. O que mais tem nos hospitais públicos é protestante. Por que, Oliver? Porque quem precisa de Deus é pobre. E o pobre recorre com mais intensidade ao INSS do que o rico. Então, quando você vai em qualquer repartição pública do INSS, o que encontra é pobre. E no meio deles, talvez 50% ou mais, protestantes. Homens e mulheres de Deus que estão lá morrendo. E não vai lá nenhum pastor para poder curar eles lá, cara. Só na televisão. Ou então no púlpito. Onde tem propaganda. É isso. Entende? A desculpa que eu já ouvi deles, dos líderes, é essa. Ah, não vem na igreja como é que quer ser curado. Ué, mas não é membro da igreja? Não é seguidor? Não é fiel? Não pode ir lá no hospital curar o fiel lá? Tá certo? Não. Na verdade, cara, não tem cura nenhuma. É tudo história. Primeiro que se a pessoa está servindo o criador e se por isso não deveria pegar a doença para ser curado lá como espetáculo, por que Deus deixou pegar a doença? Para fazer show? Botar a doença para depois tirar em público na televisão e fazer propaganda do pastor e da igreja do pastor? E a denominação é para isso? Então, se as pessoas pararem para pensar um pouquinho, Oliver, desprovido de conceito doutrinário, mas apenas com a mente racional, vai ver que isso tudo é balela, cara. É balela. Importante é vida eterna. Oliver, para fechar, é o que eu falo no Verdade Oculta 1. eles transformam uma geração e a geração seguinte não sabe como era antes, então, embarca na furada. Porque antes, Oliver, as igrejas, vamos dizer igreja para todo mundo entender, as igrejas evangélicas antes falavam de salvação. Salvação é o que eles falavam. Isso mudou, eles não perceberam. Hoje, falem ter o melhor da terra aqui mesmo. exatamente como a Roma antiga, exatamente como a Grécia antiga do paganismo. Os deuses ajudando aqui mesmo. E aí, não querem saber de nada com o que o Messias veio para fazer, que é dar vida eterna. Está certo? Não o melhor desta terra. Isso aí, a igreja religiosa protestante perdeu essa essência, vamos dizer assim. de falar de vida eterna. Oliver, a gente que conhece a história da Rua Azusa, você que já assistiu até os DVDs, os vídeos, que estão agora no Facebook, dá para ver lá, enquanto eles não tiram, está lá a Rua Azusa, né? O movimento Holliness, movimento de santificação, pregava, prepare-se para a próxima, que esta já era. A igreja batista tradicional, quando eu era garoto, pregava, prepare-se para a próxima, que esta já era. Agora, Oliver, no período pós-Rua Azusa e no período da Assembleia de Deus no Brasil e das que saíram dela, que são todas essas que estão aí, pentecostais, é só o melhor dessa terra. A Universal, essa do Valdemiro e essas outras todas, é só, até Malafaia entrou nessa. Prosperidade aqui, nem pensa na vida eterna, é aqui mesmo. É verdade, Rubens. Só relembrando aqui, que foi a pergunta sobre o João Batista, você falou de anarquista, eu lembrei do Marcelo Creton, né? Anarquista da pista. Um abração para ele também. O Vivendo aqui, Rubens, Vivendo na verdade, parece que foi ele, deixa eu só subir aqui para ver, conferir, é, ele falou assim que o irmão que colocou aí, a Viviana, parece que colocou aí, fã número um, é do Rubens, aí ele falou, é o número um de muitos, que ele também é, né? Obrigado pelo carinho, gente, muito obrigado. Abrazando também a Rosana, né? Nossa queridíssima Rosana, que eu carinhosamente chamo de Rosana Doidona, né? Lá no, no, no camping, junto com a, a, o Deuzinho, junto com a Mayra, junto com o Daniel Vison, que parece que está por lá, não tenho certeza. O Homem da Carpa não sai de lá mesmo? Esse aí só vive lá, mudou para lá, o Martins. Martins? Rapaz, é mesmo. Ah, tá, tá aqui o Tiago Lima, tá assistindo, Rubens. Obrigado, Tiagão, amanhã estamos lá com você, meu irmãozão. É, ele falou que, ah, o nome do canal dele é Desperte, perdão, Tiago, me fugiu aqui da mente na hora, mas é o canal Desperte, né? Tiago Lima, então o canal é esse, o pessoal que quiser assistir amanhã, tá aí o convite, viu? amanhã às 20 horas, papo bem legal, no canal do Desperte, com o Tiago Lima. Vamos aqui para mais uma pergunta agora da Zanzone, da Rosa Lúcia. Aqui eu abri o WhatsApp, tá tudo aqui, as perguntas dela, deixa eu ver quem foi essa aqui. Aqui foi, quem foi que fez essa pergunta? Agora me perdi aqui, ah, sim, a própria, deixa eu subir aqui, as perguntas dela. essa aqui, assim, ó, em Gênesis 1, 3, essa luz pode ser um Big Bang? Ah, de jeito nenhum, isso aqui que é, mas de jeito nenhum. É, porque fala que haja luz, né, mas não está se referindo. O que é que é isso, haja luz? O Big Bang está bem, é, pergunta, como eu falei, né, são perguntas, assim, meio que capciosas. Já foi essa aqui, essa aqui também, fazer mais uma dela aqui. Desperta é com E ou com E, olha, é desperta, né? Com E. É com E, né? Isso. Escrevi errado aqui, cara, desculpa aí, gente. Deixa eu ver, se eu só conferir aqui, ele mandou para mim também, pode ser que esteja errado também, né, Rubens? Acho que é com E sim, ficou mais bonito, eu escrevi com E, ficou mais. É, depois eu olho aqui, ele mandou para mim aqui a mensagem? É, o dele é com E, pode ser que desperte. Então é isso, vamos para mais um aqui do pessoal, Rubens, está também fazendo pergunta. Olha, a musiquinha tocou, né, legal, boa ação aí. Esse aí, olha, eu nunca tinha pego no avião, cara, nunca. Esse aí, nunca tinha pego no aviãozinho, cara. Ele pegou o avião meu, voou com duas baterias do avião, significou o quê? Deu dois voos, né? Pode aterrissar e subir quantas vezes quiser, mas foram duas baterias de, aliás, três, se eu não me engano, três baterias. Não quebrou o avião, não derrubou, não amassou, não fez nada, voou direitinho, cara. É o Washington Damião, fiquei besta de ver. Ô, irmão, o Washington Damião, eu mandei, não sei se eu mandei para você um vídeo, que aparece uma ilha, é ali que a gente vai acampar da próxima vez, viu? Pode marcar aí a data, que é para lá que nós vai. E eu já falei com a Amadinha, está tudo certo, o Washington Damião, nosso queridão, também, como o Marcelo, também bastante anarquista, bastante na contramão do sistema. Fala, Rubão, acho que o povo vive sendo enganado e adora as falácias, será que nasceram para serem enganados? O Washington Damião aí com a gente, Oliver. Abração aí, nosso irmãozão, Washington Damião, charazão, né? Abração para você, meu irmão. É, teu chará. É, forte abraço aí. Ele que estava no campo também? Estava também, estava com a esposa dele, uma menina bonita, grande, Lorena Clara, é a Rosana, a Vanessa, a Vanessa. Ah, eu lembrei dele, assim, o nome, né? Lembrei um pouco. Pois é, vamos para mais uma pergunta aqui do pessoal do chat. Ah, tá. Vou pegar essa aqui, do Marcelo Noronha. Vou pegar essa aqui, a pergunta dele, salvar aqui, Rubens, né? Opa, o pessoal escreviu, pulou aqui, peraí, deixa eu pegar ela rapidinho, que eu vou fazer essa também, se der tempo hoje ainda, fazer essa aqui também. Pronto, peguei. Olha, essa agora é do, do Bruno da Silva Oliveira, pergunta, como é apocalipse bíblico e como acontece? É, é uma pergunta muito ampla, né? É. Como acontece o apocalipse bíblico? Tem outro apocalipse que não seja bíblico? Eu só conheço o apocalipse bíblico. Como acontece, são capítulos que não acabam mais, 14 ou 15 ou 16, não sei mais quantos capítulos são, acho que é 14. É. É muita coisa, tem que ler. Tem que ir lendo, o segredo é esse, que nem é o segredo, né? Mas, ir lendo para poder, você entender, e ficar atento, né? É importante estar atento, ao que está escrito lá, de repente, que está acontecendo aqui também, Então, é mais ou menos por aí. Deixa eu fazer agora mais um do chat, tem mais perguntas aqui no chat. Cadê? Abri, pronto. Essa do Regis Ribeiro. Ah, deixa eu pegar a pongo aqui, que eu peguei uma pergunta aqui, Rubens, que na verdade já foi respondida aqui, para não ficar aqui, para não ficar repetindo novamente, me parece que o Christian, RBT, o Christian RBT, talvez não via a pergunta que foi feita no início, Christian, pelo Aurélio. O Aurélio falou assim, minha mulher não está mais indo para, voltou para a igreja, né? E aqui o Christian RBT, fala assim, e se você sai do sistema religioso e sua mulher não, o que fazer com ela se ela não aceitar? O que fazer se ela não aceitar? É o que o Rubens já falou aqui, eu vou só repetir, o Rubens falou, que é simples, se ela não saiu no sistema religioso e você saiu e ela continua, mostre nas suas atitudes a diferença, né? Você não vai fazer com que ela venha se chateando com coisas, com atitudes e com isso, com certeza, ela vai ver que não precisou você estar na igreja para ser uma pessoa que ama o próximo e que está ali respeitando, amando a quem que seja e principalmente ela, né? Então, o caminho é mais ou menos esse, é por aí. Não precisa você estar enchendo a cabeça dela com coisas e brigando porque ela está indo para a igreja, pelo contrário, leva, acompanha, volta, né? Então, é mais ou menos isso. Então, o Rubens falou nesse instante aí, qualquer coisa, você volta um pouquinho o vídeo depois que acabar, depois que acabar a live, você volta lá do início e o assiste e vai ter uma explicação até melhor, né? Sobre essa pergunta, eu preferi falar dela logo aqui para poder eliminar logo o Rubens, essa aqui que já foi respondida hoje, né? Tá, beleza. Agora eu vou passar para a de Regis Ribeiro, pergunta, o apóstolo Shaúr, né? Paulo, se converteu e deixou o sistema religioso. De perseguidor, passou a ser perseguido, porém, ainda fazia práticas da lei de Moisés. Por que Paulo continua a fazer essas práticas? Ele diz que fez de tolo para ganhar os tolos, fez que como se estivesse debaixo da lei para ganhar os que debaixo da lei estavam. É uma coisa que Paulo fez, ele mandou a gente fazer, a gente segue ele, é o Messias que temos que seguir. Então, temos que observar essas coisas, né? Ele fez isso. Agora, em certas atitudes pode até ser, né, olha, sei lá, né, depende de cada um, né? Mas eu sei, cara, não é a coisa que ele fez para a gente seguir ele, ele fez. Né? E ele chegou a dizer por que fez, ele não vou dizer justificou, mas explicou por que ele fez isso. Ele disse que era para ganhar os que debaixo da lei estavam, né? Pois é, o, a, como é que ele diz? A questão toda, né, Rubens, que, assim, a pessoa, é, sendo até, vamos dizer assim, induzida, né, pelos líderes religiosos a sempre seguir alguém na Bíblia. E esse alguém, na grande maioria das vezes, não é o Messias. Eles passam bem, assim, por cima, né, do que o Messias falou, bem rapidamente em algumas partes, mas se pega, pega muitas coisas do que outras pessoas praticaram. Aí entra o Davi, que é um dos, da audiência, e aí passa por Paulo, né, por outros. Mas que, se a gente, é o que eu digo, se para para analisar bem, o que deveria ser ensinado é somente o que o Messias nos passou. Fazendo isso, a gente vai, corre o risco de errar muito menos, muito menos, sem sobra de dúvidas. Então, esquece de Paulo, esquece de Saúl, Davi, né, certo, tem coisas que eles fizeram que, claro, foram muito boas, né, mas se você seguir o Messias, você vai perceber que o que eles praticaram de bom foi o que eles repetiram que o Messias fez. Então, fica aí a dica, né? Vamos agora para mais uma pergunta aqui da Viviane Miranda. Viviane Miranda. Rubens, responda para mim. O que é ser salvo pela graça? Um abraço. Ser salvo pela graça é diferente de ser salvo de situações antigas. Quem foi a pessoa, Oliver? Viviana. Viviana, seria bom você pegar um dia ou mais de um dia, mas dar uma lida legal no livro, por exemplo, de Juízes. Juízes. É bom ler o livro de Juízes, porque você lendo Juízes, além de ter muitas sombras das coisas futuras, você tem inúmeras vezes que Israel foi salvo, cara. Israel, na velha aliança, é sombra do povo escolhido do Criador, né, Célio Esganzela? Obrigado, meu irmãozão. Está valendo aí. Obrigado ao Célio Esganzela. O Lion Freitas, não sei nem se eu falei dele, né, mas o Lion Freitas me ajuda muito com vídeos, com matérias, com informações, né, e também financeiramente aqui do Superchat. Obrigado. E o Célio Esganzela, que é lá do litoral de São Paulo. Mas o que eu estava dizendo, Oliver, é que apenas ao ler o livro dos Juízes, você vê, cara, tantas vezes que Israel foi salvo. Israel é figura do povo do Criador. Nós, todos, está certo? Os salvos pelo sangue vincário do Messias. Este foi vincário. Vincário significa o quê? Definitivo. Está certo? Agora, lá nas Escrituras, em Juízes, você começa lendo a história de Cisara, o rei Cisara, na época de Débora e Baraque. A juíza Débora, na época dela. O rei Eglon era um rei terrível que afligia o povo. Ele foi morto com uma espada no rabo. O braço do Salvador foi enterrado, Oliver, no ânus, junto com espada, com cabo, de baixo para cima, com a mão direita, com a mão esquerda, que ele era canhoto. Ele desbanhou a espada do lado direito e o véi estava no banheiro aliviando o ventre ou arriando as calças, que é assim que falava, cobrindo os pés. Cobrindo os pés é cagando. E quando o rei que está escrito que era gordo, de tanto comer, é figura de quem? da religião hoje. Com a mão esquerda, ele sacou da espada e atochou até o punho dentro do rabo do rei e a banha do rabo do rei, que era muito gordo, escorreu, a banha caiu pelo braço do homem do criador que acabou com o sistema de governo que afligiu Israel e libertou Israel. Mas daqui a pouco lá vem os Midianitas. Aí quem vai salvar eles? Jurubal, Gideão, depois Jefté, depois Sansão, depois aquele, 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 aquele. E cada um tem uma história interessante, uma sombra interessante das coisas futuras. Mas nenhum desses era a graça. A graça foi o Messias. Então, é por isso que nós fomos salvos não por esses, não só de juízes, mas de todos que passaram. Não só do período de juízes, mas de todos que passaram. Nós fomos salvos pelo Messias. Por isso que é a graça que nos salvou. E não foi um povo lá estrito, o povo hebreu. fomos todos aqueles que foram resgatados pelo sangue do Messias. Este é a noiva. Né? A noiva somos nós. Legal, mas é. Essa aí eu não tinha ouvido ainda, se você falar sobre essa questão aí, muito, muito interessante, porque é, o pessoal, né, naquela época, o povo, no caso de Israel, né, passou por vários livramentos mesmo, Deus, é verdade, né, mas o da graça é o que nós estamos inserindo hoje, né, então, é diferente, né, apesar de que a gente pode também, no caso, né, na vida física aqui, ser salvo de algumas situações também, né, por aquele ou aquele outro, mas não quer dizer que isso é a salvação que o Messias nos trouxe, né, é totalmente diferente. A salvação que o Messias nos deu é realmente espiritual, né. olha aqui, o Edivan Designer Web, alô Edivan Designer Web, ele manda aqui, primeira vez, né, muito bom, pessoal que está assistindo pela primeira vez aí, fazem igual o Edivan, viu, o Edivan do Design Web, colocou primeira vez em letras maiúsculas, ficou ainda melhor de ver, né, boa noite Rubens e Dória, pessoal, comecem a falar também sobre os acontecimentos do fim, tipo, sinais da volta do nosso Salvador e todo o trajeto para a identificação do anticristo. Ah, ele fala aqui uma colocação, né, Rubens, ele faz um pedido para a gente falar mais sobre sinais da volta do Salvador e do trajeto para a identificação do anticristo. A gente vem falando também disso, né, o Rubens fala sobre isso também, né, isso aí são assuntos que a gente toca também e não está de fora não, viu, Ademir, acho que foi Ademir, né, deixa eu ver aqui mais uma pergunta aqui, essa agora é de quem? Olha, Joyce, né, é Tiene, isso mesmo, Joyce é Tiene, primeira vez, Rubens, nós podemos cantar hinos da harpa cristã, pois alguns hinos, apagou aí Rubens. Ah, desculpa Oliver, pô, perdão meu irmão, deixa eu ler para você, vai lá, primeira vez, é, podemos cantar hinos da harpa cristã, pois alguns hinos fala muito ao meu coração e faz chorar, aguardo a resposta. Ô Oliver, a pergunta dela é se podemos cantar, o que você diria para ela, pode ou não pode? Pode. É verdade, Joyce, não tem nenhuma proibição de você cantar, nas escrituras está escrito que a canção formoseia, né, o rosto das pessoas, as pessoas ficam alegres quando cantam, né, e cantar é muito bom, quando você faz isso, o Joyce, sem conotação religiosa, doutrinária, ou vamos dizer assim, litúrgica, eu penso que não tem nada de ruim contra o Criador, e até se tivesse, pode, a gente pode fazer o que quiser também, né, Oliver? Sim. Quer cantar liturgicamente? Pode, né, quer cantar porque está alegre? Cante, nas escrituras tem isso, né, agora, se você for analisar a letra dessas músicas, você vai ver que muitas dessas músicas, as mais bonitas, aquelas que tocam a alma, e que faz você se emocionar e chorar, geralmente, geralmente, são as mais perniciosas, mentirosas, ou contra o Criador, mesmo estando no cantor cristão, que é uma coletânea de hinos sacros, tem nada a ver com pai, tem a ver com religião, está certo? é porque, Oliver, as pessoas acostumaram a colocar as coisas da igreja evangélica como se fossem de Deus, é da igreja evangélica, é do cristianismo, então é de Deus, espera lá, quem disse isso? então, o cantor cristão, o inário cristão, a harpa cristã é de Deus, quem disse isso? ali no meio, você tem música de todo jeito, tem músicas até bonitas, que tocam na alma, não no espírito, mas que são músicas, eu penso que, contrárias à realidade do Criador, depois, o Joyce, pode escrever uma delas que você gosta aí, vou colar uma letra aí, que a gente dá uma olhada para você, a maioria delas são, contrárias à realidade do pai, uma boa parte delas, pelo menos, quer ver uma bonita Oliver, que vem na mente, é, alvo mais que a neve, linda, não é? alvo mais que a neve, se, se, neste sangue lavado, mais alvo que a neve, serei, peraí, serei futuro, se, se, como é que entram essas coisas, coisas dentro do que da realidade das escrituras, se, eu preciso fazer alguma coisa para ser lavado, ou foi o Messias que fez, eu serei, quer dizer, o Messias ainda vai morrer ainda, e vai, entendeu, eu não tenho essa música como uma carta, de baralho na manga, para me falar, eu nunca falei isso aqui, que eu me lembre, é porque você lembra de qualquer letra, de música do Inário, que já vem cara, coisa estranha na letra, que a maioria é assim, entendeu, eu penso que se a letra falasse de alguma coisa boa, que isso aí é música para batismo, eles estão falando que depois que você entrar para a igreja evangélica, vai ser lavado, tomou o lugar do Messias, a maioria das vezes canta essa música para falar de batismo, batismo é o que? Iniciação, iniciação aonde? Na religião, está certo? Não estamos falando de batismo na escritura, estamos falando da religião, do jeito que eles fazem lá o ritual, se neste sangue lavado, é descer nas águas, aí fica branco como a lã, branco como a neve, está escrito para ficar branco como a lã, sabe como, sabe aonde? Oliver, é na mesma passagem que diz, que motivos vocês me dão para te salvar naquele dia, se eu não me engano é a moça, que fala o que pede o Criador teu Deus, senão que você tenha compaixão do próximo, siga em fazer o bem, dê ajuda a quem você pode ajudar, não negue o que você pode fazer, e os seus pecados se tornarão mais claro como a neve, está escrito alguma coisa assim, que eu não me engano, mas não é depois de batizado, está certo? Não é nada disso, é fazer o bem encobre uma multidão de pecados, é esse tipo de assunto, que você vê que tem a ver com o Novo Testamento, a moça é velha, é profeta, está certo? Então, Oliver, um monte de música é assim, tem música que Salomão fez para a amante dele, música para a amante de Salomão, amante de Salomão, Oliver, é figura da igreja religiosa, que não é a noiva, é a amante, é a meretriz, a noiva são pessoas, não é a denominação, mas tem música de Salomão para a noiva, cantada, e soa no ouvido, encontrei uma flor gloriosa, como é que é o nome dessa música, que eu esqueci? Essa eu não me lembro, não. É. É. Esqueci. É. Ah, não vou lembrar a letra toda, eu sei que está falando da mulher de Salomão, cara. É trecho que Salomão fez de poesia para as mulheres dele. Mas eu não lembro a letra, então não vai. Essa aí passou despercebida. E essa, eu também não me lembro dessa aí, não. Pelo menos, o trecho que você cantou aí não me fez recordar, não. Mas é isso, não só essas, Rubens, do canto cristão, mas as músicas que são da atualidade, no caso, são muito, mas são muito, vamos dizer assim, perniciosas, perigosas, de você estar falando sem antes analisar o que é que está se falando realmente naquela música, naquela letra. A gente vê muita coisa na atualidade que é contra o nosso criador, mas realmente contra ele, diretamente, diretamente contra ele. então as pessoas não pegam para poder analisar a letra, isso é um costume muito frequente das pessoas. Canta porque traz uma melodia boa, que com essa melodia ela acaba tocando a alma da pessoa, nos sentimentos, e a pessoa embarca cantando as letras sem ao menos parar para analisar o que é que ela está falando. Então isso não acontece só no sistema religioso, mas todo, vamos dizer assim, o sistema, o sistema que é o mundo, também, ele faz esse tipo de coisa, bota uma música que é um ritmo dançante, mas a letra ali também não é muito legal de estar sendo cantada, mas as pessoas não percebem, vai pelo ritmo, e a questão da religiosidade, das músicas religiosas, que toca muito na alma, então, a pessoa embarca mesmo, embarca legal. O João Souza, alô João Souza, ele colocou assim, primeira vez, e aí cumprimentou, ato dos apóstolos, não faz assim não, não faz assim não, você coloca primeira vez, e faz uma pergunta, tá bom? Não coloca o versículo, não adianta, o que quer dizer o versículo? Está lá, ato dos apóstolos, você vai abrir, vai ler, mas você fazendo a pergunta, a gente vai entender melhor, então faz isso, tem uma pergunta a fazer, formula a pergunta, coloca da forma que você colocou, certinho, primeira vez, em letra maiúscula, e aí, cumprimenta com a sua pergunta, tá bom João? João Souza, tá certo? Vamos descendo aqui agora, para mais outra perguntinha, deixa eu ver aqui, quem vai ser? Frank Arapiraca, Rubens, por que os pastores falam, palavras ao contrário da Bíblia? Não entendi, Oliver. É, por que os pastores falam palavras, contrário da Bíblia? Acho que é isso que ele quis dizer. É, é um tipo de pergunta, Oliver, que eu, o que que eu vou falar? É, é bom se ele ia perguntar a um pastor. Ele poderia explicar melhor, né Rubens? É, porque, não é brincando com as pessoas, nem sendo mal criado, viu meu irmão? É porque eu não tenho como falar isso. os pastores falam o contrário. Sei lá, porque, talvez por conveniência, porque não sabe, aí não sei. Oliver, olha aqui, agora alguém mandou para mim aqui, aqui no chat, que várias pessoas mandaram. Eu sou a Rosa de Saron. Olha quem é a Rosa de Saron. Eu sou o Lírio dos Vales. É quem é Jesus falando? É Salomão? É a vagabunda do Salomão. Não, você está pensando que eu estou brincando? Quer ver de novo? Eu sou a Rosa de Saron. Eu sou o Lírio dos Vales. É o Lírio, meu Salvador fiel. Um monte de música desse tipo, cara. É a prostituta. É a igreja meretriz. É o que está aí hoje. Olha aqui, eu sou a Rosa de Saron, o Lírio dos Vales. Qual o Lírio entre os espinhos? Tal é meu amor entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores do bosque? Tal é meu amado entre os filhos. Está falando do meu amado? Porque quem está falando isso aqui não é o amado. É amada. É feminino. Talvez seja a Sunamita. A mulher de Sunam. Talvez seja. Não se sabe. Qual é das vagabundas do Salomão que ele teve mil? Que escreveu isso. Aí vai, Desejo muito a sua sombra. Debaixo dela me assento. E seu fruto é doce ao meu paladar. O fruto doce ao paladar é... É o que? É ato sexual. É dar uma gozada em cima da pessoa. É coisa desse tipo, cara. Está certo? É coisa pornográfica. Levou-me à casa do banquete. Casa do banquete o quê? Para comer comida? É o local lá. O seu estandarte sobre mim era o amor. Estandarte do homem sobre a mulher lá era o amor. Só putaria. Sustentai-me com passas. Confortai-me com maçãs. Porque desfaleço de tesão. Está aqui de amor. De amor não se desfalece, cara. É você fazer o bem para alguém que está precisando. Aqui está. Porque desfaleço de tesão. De vontade de transar. É vagabunda. Não é que toda mulher que tem tesão é vagabunda. É que essa aqui é uma das mil que ele tinha. A mulher é só para sexo. O que é isso? Está certo? E aí vai. A sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça. E a sua mão direita. Vou até deixar para lá para não dizer onde está. Pois é. Essa é mais uma, Rubens. Que eu não sabia. Inclusive, Rosa de Saron. O pessoal fala muito que a Rosa de Saron é uma coisa que tem a ver com Salvador, com Messias. E é bom. Como é bom a gente fazer esse bate-papo aqui que pérolas como essa aí acabam vindo aqui para a gente poder aproveitar, Rubens. Ô, Oliver, interessante que em São Paulo tem a maior distribuidora de artigos evangélicos do Brasil, cara. Lírios do Vale é o nome dela. Olha aí. Está vendo você? É, rapaz. Tem muita coisa aí, viu, Rubens, que a gente às vezes não sabe, mas coitado do pessoal que está lá também, rapaz. que não sabe, cara. Sabe menos ainda. Os líderes religiosos sabem, mas para eles é... Ah. Eu fico até imaginando, Rubens, que esses caras, os que sabem, principalmente os que sabem, acho que eles não têm... Eu acho que eles são, na verdade, na verdade, vou falar de um modo grosseiro, né? Eles são ateus, cara. Eu acho que eles não creem. Porque eles não têm ateus exatamente a palavra. Falam de forma grosseira. Mas, vamos dizer assim, eles não creem que existe um Messias e que existe o Criador. Não é possível, cara. O que me passa pela cabeça é isso. Eles não têm essa... Essa crença, né? De acreditar que existe realmente um Messias, um Salvador. Porque para enganar da forma que eles enganam, cara. Olha, o Jaime Solo, ele fala o quê aqui? Alô, Jaimão? Dória, será que... A inteligência iluminati, já que todos os nossos dados, aqui do chat, em sua lista negra? Eles controlam tudo. Será que... Não, não. É que é outro assunto. É outro assunto aqui, Jaimão. Valeu, um abraço. Hoje a gente está tratando aqui, né? Sobre escrituras, né? Sobre a palavra. Régis Ribeiro também. É pouco, mas é de coração, Rubão. Abraços. Fiz uma boa ação aí, né, Rubens? É, rapaz. Ele, José Souza Rodrigues, Régis Ribeiro, Douglas da Silva, Silvia de Souza, o Lion Freitas, o Renando Brunelli, o Austin Damião, o Célio Gazella, Tiago da Rocha, a Dara Elcias, o Chegamos, o Wallace Albert, o Gilbertão, o Leone Lima. É isso aí, olha. É um grupo grande de pessoas que ajudam a gente, né? Verdade, Rubens. Embaixo aí, eu estou vendo que o Stefano Abreu disse, nesse momento, o livro Salomão faz, ou nesse mesmo livro, Salomão faz sexo oral nela. Olha aí, você vê que o Rubens... Ele derrama a uva no umbigo dela e escorre lá pra pra região do Golfo Pérsico. E lá ele vai e bebe o vinho, tá escrito. Olha aí. Seu umbigo é uma taça que eu derramo o vinho e vai, cara. Cantares de Salomão, né, Rubens? É, rapaz, se a mulher for muito religiosa, o camarada quiser deixar ela excitada, é só decantares na hora do sexo que o bicho pega. Olha, a Denise veio pra fazer uma boa ação, né? Obrigado, irmã. É, rapaz, é isso aí. Pessoas como o Denise, né, e tantos outros que falou aí, que eu não vou gravar o nome de todo mundo, mas o Rubens falou nesse instante aí, né, tem ajudado, colaborado com o projeto e sem sobra de dúvida, gente, é, sim, né, uma forma carinhosa de mostrar amor ao próximo, né, também ao Rubens, né, por tudo que ele já fez, por todos nós que estamos aqui, né, a grande maioria, com certeza, de certa forma foi alcançado através do trabalho que o Rubens fez e vem fazendo pela Verdade Oculta. Então, é uma forma de carinho, de retribuição também, para que possa chegar mais pessoas, não se esqueça disso, a gente tem essa meta, alcançar mais pessoas para poder realmente ser liberta da religião, né, que aprisiona as pessoas, né, sair da gaiolinha, aquele passarinho que está ali preso, né, que, claro, ele fora da gaiola cantaria muito mais bonito, né, mas está ali preso, então, a gente quer chegar a essas pessoas também, tá bom? Então, dessa forma, você ajuda fazendo uma boa ação no Superchat ao trabalho permanecer. Deixa eu ver aqui, quem tem mais perguntas para fazer aqui? Tem mais, sim, Rubens, tem mais aqui, é o Marcelo, o quê? O que é? Marcelo Noronha? É, Marcelo Noronha, Noronha, Olá, pergunta aí para o Rubens, para o Rubão, a respeito dos verdadeiros louvores. Verdadeiros louvores, eu não entendi bem, Rubens, você conseguiu pegar isso? Não, não entendi não, Oliver, o louvor que o criador que menciona, que nós sabemos que é citado, é o fruto dos lábios que confessa o nome do pai, né, mas não é uma coisa litúrgica que fica cantando na igreja, é quem na hora que vê a chuva caindo, não fala que tempo ruim, gente, olha que coisa horrível, isso aí não é confessar as coisas do pai, isso aí é falar mal, entende? Quando você está contaminado e fala por contaminação, é uma coisa, mas o que você vê no dia a dia não é pessoa por contaminação falando, não, é pessoa que acha mesmo que as obras do pai não são boas, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do pai, quem quer confessar o criador? é não mal dizer as obras dele, o Oliver, o Oliver, toda vez que você está com as pessoas que falam em viajar, ir para algum lugar conhecer, você repara, 90% das pessoas falam em conhecer coisas feitas pelo homem, é uma torre Eiffen pra Aris, é uma Disneylândia em Orlando, é um lixo qualquer em outro lugar, é outro lixo em outro lugar, e se você falar que quer sair para conhecer igual eu falo às vezes aqui que eu quero conhecer a neve, que eu nunca vi a neve, parece que você é um idiota, cara, é um cara fora da realidade, mas a neve foi o pai que fez, eu nunca vi a neve, quase ninguém pensa em ver neve, realmente eu nunca vi ninguém me falar assim, rapaz, eu tenho vontade, é a primeira pessoa que eu vejo falar, ou qualquer outra coisa, Oliver, que o pai fez, eu não tenho dúvida, as pessoas só querem ver a Cataratas no Niágara porque ela se tornou ponto turístico, não é porque é uma coisa maravilhosa que o pai fez, as pessoas só querem ver o pão de açúcar, é porque virou ponto turístico com o bondinho indo e voltando, não é porque o Criador fez, tanto é que vão no Cristo, vão fazer o que no Cristo? O Cristo Redentor no Rio, entende? Então, Oliver, eu penso que confessar o Criador é se maravilhar com as coisas que ele fez e não o poder do dinheiro, porque o poder do dinheiro faz Cristo Redentor, faz bondinho do pão de açúcar, faz Torre Eiffel, faz Coliseu de Roma, que está aqui atrás, a gente mostra aqui o paganismo aqui atrás e essas coisas, contaminações iluminati, esses lixos aqui, que está aqui para a gente dizer que isso é lixo, é o Templo de Zeus na Grécia, que está aí, do teu lado aí, esse lixarado aí, o Big Bang que está lá, outro lixo, o portal aqui da Vitória, lá não sei de onde, o pórtico de, qual era aquele canalha que fez a Igreja Católica, Constantino? é essa lixarada, quer ver esse lixo, qualquer um poderia ter feito com dinheiro, que isso é o dinheiro que fez, agora com o poder da palavra, haja, só o Pai pode fazer, o único, mas as pessoas não confessam essas coisas boas do Pai, confessam a lixarada do homem, esse é o louvor, que o pessoal anda dando, agora, ficar de hipocrisia cantando na igreja, de forma litúrgica, meu Pai, já é hora de parar com isso, verdade, verdade, o pessoal ainda, tem essa, essa coisa na mente, de louvor, é cantar, e até como nesse instante, eu até, eu até me retratei, eu até fui, quase embarquei nessa, de falar das coisas do Pai, por conta do, que o sistema sempre vai repetindo, na cabeça, eu falei, pô, o vento aqui, o mau tempo, não é mau tempo, o tempo é maravilhoso, eu até gosto, você tem ideia, para você ver, que é tanto força de hábito, que eu gosto do tempo assim, Rubens, o tempo frio, eu gosto do tempo, esse clima gostoso, então, eu não falo por mau tempo, uma coisa que está, sendo um malefício, não, é porque realmente, a gente ouve tanto, o sistema repetindo, as pessoas falando, que acaba repetindo, isso aí também. Oliver, agora uma coisa, a preferência do mundo, que não devemos esquecer, a organização do mundo, jaz no maligno, quando eu falo assim, é para o povo entender, que não é o povo, o povo vai atrás, mas é a organização, que comanda, então, o mundo jaz no maligno, então, Oliver, não é de se estranhar, que o mundo, que jaz no maligno, adora o Deus Sol, tempo bom é o Sol, bom é o Sol, a chuva, que na escritura é bênção, a bênção do Pai, não presta, na escritura, o tempo todo, chuva, é bênçãos, não presta, presta é o Sol, porque adora o Deus Sol, pergunta, seria só uma coincidência? Mas, é, Rubens, essa aí, é para a gente parar, e pensar direitinho, porque é uma verdade, o tempo todo, é o tempo bom, né, e trazendo, para a questão, vamos dizer assim, religiosa, ao que eles sempre adoraram, até hoje, não é diferente, é o Sol, e é o bom, rapaz, bem, essa tirou, foi lá do fundo, hein, Rubens, essa aí, legal, cara, fiquei assim, maravilhado, com essa colocação, que as pessoas possam, também, parar para analisar isso aí, né, Rubens, porque, que eles colocam tanto, essa, enfatizam tanto, sobre a questão do tempo, não, vamos dizer assim, que o Sol é a coisa, não é a coisa do mal, não é isso não, gente, não é isso, é que eles endeusaram o Sol, a diferença é essa, não estamos aqui falando, que o Sol é a coisa do mal, não, é, deixa eu ver aqui, a Tatiana, ou me comenta aqui, Rubens, que Paulo fala, dos louvores espirituais, eu não me recordo, essa passagem assim, ele fala de, para louvar o Criador, em espírito, louvar em espírito, é no entendimento, a pessoa saber, é isso aí que eu tive, essa convicção, que as coisas que o pai fez, foram boas, mas o que o homem faz, é poder do dinheiro, isso não tem graça, mas qualquer um com dinheiro faria, ô Oliver, se o cara tiver dinheiro, para fazer um castelo, mais, mais, mais maravilhoso, mais lindo do mundo, mais suntuoso, igual a casa dos Rothschild, lá na Inglaterra, com dinheiro, qualquer um não faz? qualquer um faz, agora, com o poder da palavra, quem faz? Ninguém, ninguém, então, há de se admirar, esse que sobressai, este é o pai, as pessoas querem ver do pai, é fogo caindo do céu aí, é dinheiro vindo na porta dele, é porta de emprego abrindo, é tudo que é fantasia, cara, o que o pai fez de verdade, ninguém para para olhar, perfeito, é isso mesmo, as coisas do pai, são muito lindas, muito lindas, e ninguém pode fazer, nenhum ser humano, é o que sempre a gente diz, o ar, o sol, o sol também, foi o pai que criou, não para ser colocado, como um deus, mas ele criou o sol, a chuva, o ar, tudo isso são coisas maravilhosas, e que a gente não vive sem isso, detalhe de tudo, olha Rubens, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer mais uma da Rosa aqui, tem mais perguntas da Rosa aqui, deixa eu olhar aqui, tem mais perguntas dela, deixa eu achar aqui, está dando uma seguradinha, para não acabar as perguntas da irmã, tudo, uma vez, rápido, mas tem mais perguntas aqui dela, sim, olha, pergunta aqui, uma prostituta, perderia a salvação, segundo a visão de Paulo, em Coríntios, ou melhor, 1 Coríntios 9, 27, você conhece, essa passagem? eu conheço, praticamente, tudo que Paulo fez, e falou, mas eu não sei, onde está escrito, cada coisa que ele falou, mas segundo, essa colocação dela aqui, no caso, uma prostituta, perderia a salvação? não, não é uma prostituta, não é uma pessoa, então bota uma pessoa, não é porque a prostituta está mais perto, ou mais longe nesse sentido, entendeu? só está escrito que as prostitutas entrarão no reino do céu, antes dos religiosos, isso não abre mão, porque está escrito, entendeu? foi só o que o Messias disse a respeito do que é ser religioso, a prostituta se prostitui carnalmente, fisicamente, e a igreja religiosa é uma prostituta espiritual, é outra história, está certo? por isso que ele falou isso, acerca dos religiosos, mas nesse sentido, eu não sei o que está escrito lá, quando for assim, é melhor colocar o texto, porque a gente nem imagina o que está escrito em cada lugar, da Bíblia, até porque a gente sabe que não foi, não era assim antes, ficou assim depois, um abraço a Eliane, ele veio por amor, sempre ajudando a gente aí, fazendo a campanha para o pessoal ajudar, né? Alô, Denise Brito, obrigado pela força, irmã, obrigado Célis Gazella, obrigado Washington Damião, Renan do Brunelho da Silva, José Souza Rodrigues, Regis Ribeiro, muito obrigado, Leoni Lima, Douglas da Silva, Silvia Souza, Lion Freitas, Tiago da Rocha, ainda Dara Elcias, chegamos, Wallace Albert, Gilberto Martinez, muito obrigado gente, pela força que vem dando aí, ao canal. Voltei, Rubi, deu uma quedinha rápida aí, de novo, né? Olha, todo o pessoal que está assistindo aí, deixa eu fazer um pedido a vocês também, gente, não esquece de dar um like, viu gente? Não esquece também de dar um like aí, estamos com quase 300 pessoas já, então você que está assistindo aí, vai lá embaixo, vai no legalzinho, dá um clique lá, acerta um like, para poder também ficar legal. Oliver, o Alan Soares fala uma coisa aqui, que dá até uma piada, né? O pessoal vai para a igreja e pede bênção, o criador manda a chuva, eles reclamam, falta de entendimento total, né? É verdade, é para você ver que, como é contrário, né? As coisas do Messias, né? As pessoas que estão na religião e praticam a religião, elas ficam contrárias, mesmo sem querer, coitadas, mas estão contrárias ao que está escrito, ao que o Messias deixou para a gente fazer. A bênção vem, né? Mesmo sem pedir, vem, o pessoal vai buscar outra coisa, que não tem nada a ver. É uma inversão de valores completamente, viu? Deixa eu ver aqui, vamos fazer um hangout, predeixe. Ah, tá, é que é uma sugestão de hangout, né? O Renato está sugerindo aqui. Beleza, vamos para mais um aqui, dá tempo ainda, Rubens? Vamos até as 10? Vamos até as 10, Oliver. Já está bem pertinho já. A gente faz de novo. Ô, Oliver, mas nós vamos estar às 8 horas no canal do nosso amigo Tiago, nosso irmão. Você terá compromisso antes disso ou estará ocupado? Não, não tenho compromisso, não. Então, a gente pode fazer aqui de 6 às 8 aqui e emendar de 8 às 10 lá. O que tu acha? Fechou. Para complementar as perguntas? Ficou perguntas aqui, né? Então, olha, deixa eu ler para você algumas perguntas que eu vou passar para você por e-mail, para amanhã. Tá bom? Tá bom. É a que não vamos responder hoje. Vivendo na verdade. Ele pergunta, alguém aí já comeu o pão que o diabo amassou? Acho que é uma boa deixa para a gente falar do pão que o diabo amassou amanhã. Jaciene Soares, ela diz, sair da igreja não é errado? Não, sair da igreja não é errado. Errado é cultuar em casa, onde há brigas. A gente comenta sobre isso. Ela diz que não é errado é sair da igreja. Não é errado. Errado é cultuar em casa, onde há brigas. Tem que cultuar na igreja. É uma boa pergunta. Ela pergunta também se eu creio no batismo do Espírito Santo e no poder que ele tem de expulsar demônios. Tá certo? E pergunta se eu sou batizado no Espírito Santo. A Jaciene Soares. A Eliane, Ah não, o Reginaldo Costa diz, o Deus de Israel estaria incitando Gideão a roubar o segundo boi do pai dele para sacrificar para ele? Juízes capítulo 6. Quando eu falei de Gideão, ele colocou essa pergunta. Acho que é interessante falar sobre isso. Alain Soares pergunta, Rubens, tem alguma base bíblica para comprovar que pode ouvir música secular? O Alain Soares pergunta, existe alguma base bíblica que comprove que é permitido ouvir música secular? Ou seja, ouvir música que não é gospel? Então, Oliver, amanhã a gente responde a essas perguntas que eu vou passar agora para o teu e-mail, tá bom? Manda para mim. Ficou aqui também algumas perguntas. A pergunta da Natana Santos. Ó, Natana Santos. Ela pergunta aqui, ó. Rubens, o criador criou mal? Tem também a pergunta... É boa. A pergunta do Alpha Gamer. Primeira vez. Boa noite, Rubens e Oliver. Muitos acham que o hebraico antigo é portecido a primeira língua, né? Será essa a língua do pai? A pergunta... Ele quer saber se o hebraico antigo é a língua do pai, né? O Medrigo Santos. Também sempre com perguntas boas aqui. O que é ter comunhão? Tá perguntando. Manda aí que é boa. Amanhã a gente fala essa aí. É. E... Mais uma vez o Medrigo aqui, ó. O que devo fazer... Não. Eu devo reunir pra falar do Messias? Se devo, onde e como? É boa. É muito boa. Mais outra do Medrigo. Peguei três aqui na sequência, só do Medrigo. Ele perguntou aqui, o que são as trombetas do Apocalipse? Beleza. Boa. E também aqui... Deixa eu ver o que mais. Só separar aqui. Não é complicado demais, rapaz. Como é que eu... Deixa eu ver se consigo falar aqui. Cicloide. Cicloide Trigonite. Cicloide Trigonite. Acho que é isso, viu? Também perguntando aqui. Jesus se fez maldito? A pergunta, hein? Então ele gosta de fazer... É o quê? E por quê? Não entendi isso aqui. Sei que ele pergunta se Jesus se fez maldito, né? A pergunta seria mais ou menos essa aqui. É no madeiro, né? É. É se ele se fez maldito no madeiro, porque está escrito que todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito. É a figura da serpente. Mas aí amanhã... Falar melhor sobre isso, né? É. Júlio César Rodrigues também pergunta, Rubens, os pastores falam em línguas estranhas é heresia? Falar em línguas estranhas é heresia? Acho que é isso. Deixa eu ver aqui, ó. Rubens, os pastores falando em línguas estranhas é heresia? É. A gente fez um hangout só de rua Azul aqui, não foi, Rubens? Falando... Essa questão de... as línguas estranhas e tudo. Bruno da Silva Oliveira. Oliver, pergunta, qual a diferença entre Deus e Jesus? Olha, olha só, Rubens. Qual a diferença entre Deus e Jesus? Olha só. Beleza. Tem também aqui, ó. É do Danilo Ribeiro. Primeira vez. Pergunta ao Rubens se o Criador e o Messias... Mais uma vez, perguntando sobre a trindade. É um só. E se for, por que o Messias, quando questionado, quando seria o fim, o porquê ele disse que só o Pai sabia o dia e a hora? E agora, para finalizar aqui as perguntas, ficou para mim aqui já salvas. Fernando Araújo, primeira vez. Oliver, pergunta a Rubens o que ele pensa sobre... O quê? Sobre... Sobre filósofos que criticam a religião cristã se essas críticas têm a ver com o Criador. Não entendi essa pergunta. Não sei se o Rubens entendeu também. Também não, eu nem entendi essa, Oliver. Porque se critica a religião, acho que é uma boa. Faço coro com eles. É. Simples e direto, não é, Rubens? Então, essas que ficaram aqui para mim, no caso, aí eu vou esperar você mandar as outras, tá bom? Tá, já mandei para o teu e-mail. Já mandou já? Ótimo. Já vou pegar aqui também do Pedro Carlos, primeira vez. É que eu vejo aqui primeira vez, eu vou pegando o Rubens. Quando eu coloco assim primeira vez, eu vou logo pegando, vou salvar aqui tudo já para amanhã. Para a gente não deixar de responder essas perguntas para o pessoal. Às seis da tarde, gente, eu tive seis da tarde amanhã no mesmo canal. Você que não se inscreveu ainda, se inscreve, viu, para poder receber a notificaçãozinha caso você esqueça, né, porque é um dia, vamos dizer assim, anormal, um horário também diferente. E aí, para você não perder a programação do bate-papo aqui, você se inscreve e aciona o sininho que tem aí, que assim que entrar você recebe já a notificação para não perder, tá bom? Vivendo na verdade, Rubens, benção apostólica no final. É para descontrair, né, Oliver? Essa do vivendo na verdade é para descontrair. E tem a benção sacerdotal também, né? Tem a benção apostólica e tem a sacerdotal, né? Que os pastores usam as duas, Oliver. Uma hora eles atacam de sacerdote, outra hora ataca de apóstolo. É isso que eu quero saber, Rubens, não hoje, mas amanhã. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí? Sobre a benção apostólica e benção sacerdotal, qual a diferença, por que de usar, né? É um assunto muito bem, Rubens, né? Então o pessoal vai conversar, o que é que é isso? Por que eles fazem isso, né? Vou colocar aqui, benção apostólica pra amanhã também, Rubens. É um assunto bom, né? Fala sobre isso. Tem mais uma aqui, olha, a da Alpha Games, já falei, Alpha Games, a sua pergunta, que segunda vez, Ezequiel viu o pai, sendo que o Messias afirma que ninguém viu? Essa acho que já respondemos já outra vez aí. Ah, já respondemos sim. Aí na live passada, é só ver. É. É engraçado, Oliver. Amanhã a gente vai falar sobre a benção apostólica, mas eu acho engraçado, cara, porque lá na igreja que eu tava, um dia o pastor falava a benção apostólica, que acho que era um tipo assim, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer a sua face sobre ti, te livre do mal, né? E no outro dia, aquelas divinas consolações do Espírito Santo, o amor de Deus, tal, 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 cada dia, uma vez eu parei pra pensar e pra ver o que que era bíblico, né? Naquela época. Tinha um amigo meu chamado Josias, que eu sempre conversava com ele sobre essas coisas, assim, tipo assim, de pé do ouvido, né? Eu cheguei pra ele, Josias, já reparou que o pastor um dia, ele cita uma passagem dos apóstolos e outra vez ele cita uma passagem dos sacerdotes, porque será que uma hora ele acha que ele se enquadra melhor como sacerdote, outra hora se enquadra melhor como discípulo, apóstolo? E o Josias ficava conversando comigo sobre isso, né? Ele falava, se for sacerdote, ele vai ter que sacrificar alguém aí, alguma coisa, a galinha, mas a ficha não caía, cara, a droga é essa, você via alguma coisa estranha, mas a ficha não caía, entendeu? Porque aquilo ali é só uma enganação total, cara, e até sair de lá, não sei se o meu amigo Josias se a ficha caiu pra ele até hoje, é isso, cara. Pois é, Rubens, eu quero só já mandar um abraço pra todo o pessoal que tá assistindo, né? e dizer, né, gente, quem já acompanha há muito tempo, né, claro, tem uma consciência de que o trabalho tem importância muito grande pra muitas vidas, né, precisa ser expandido mais ainda, viu, gente, precisa sim, né, pra chegar pra várias pessoas, e isso depende de cada um de nós, cada um de nós fazendo a nossa parte, né, como, é, é, como se fosse assim, Rubens, o pessoal tem muito, leva muito pra aquela questão, a igreja, né, igreja é o espírito, então, o espírito é isso, né, quando você se propõe a fazer pelo próximo, quando você se propõe, não nega a fazer, e levando essa verdade pra mais pessoas, né, com certeza você vai estar fazendo um trabalho sim que o pai vai se agradar, então, com isso eu peço, ajuda, é, através do, do superchat, né, da boa ação, sem sobra de dúvidas, você pode estar fazendo, né, também adquirindo DVDs, que fala sobre os iluminates, senhores do mundo, tá aí no Verdade Oculta, no site www.verdadeoculta.com.br, você que não conhece ainda, dá uma passadinha, acesse, você vai ver muita coisa boa lá também, né, e também, é, se inscrevendo no canal, dando like nos vídeos, tudo isso vai ajudar o projeto, a ter, sabe, um alcance muito maior, porque tem muita gente, mas eu falei, muita gente, que ainda não conhece, é, esse canal, e não tem essas informações, que aqui tem, né, para as pessoas estarem se libertando, das prisões religiosas, então, esse é o meu pedido, para finalizar hoje, né, e agradecer ao Rubens, né, por, mais uma vez, estar aqui, né, assim, deixando os outros afazeres, né, que com certeza ele tem, também, afazeres, mas está aqui, né, dedicando esse tempo, para, para cada um de nós, né, está sempre, é, aprendendo um pouco mais, tirando dúvidas, né, e com isso, também, dando uma chance, oportunidade, para pessoas que, estão presas ainda na religião, e que querem se libertar, né, e mesmo aquela que ainda não ouviu, né, para chegar até elas, também, o meio também seria, esse daqui, então, eu agradeço ao Rubens, com certeza, deixo também o meu forte abraço, Elane, né, que é uma companheira também, aí, né, sempre do Rubens, e é isso, Rubens, com você aí, tá bom, Oliver, agradeço a todos, a Lúcia Basília, sempre acompanha a gente também, obrigado, ela fala, cultuar no cemitério, enfinado, é errado, cultuar no cemitério, enfinado, já de finado, é errado, bom, agradecendo aqui, a Maria da Terra, agradecer, amanhã, estaremos aqui, então, às seis da tarde, viu, dezoito horas, Oliver e Rubens aqui, dezoito horas, e à noite, às vinte horas, no canal do Tiago, falou, olha aqui, Denise Brito, obrigado, um beijão para Denise, muito obrigado pela força, irmã, é graças a você, e as outras pessoas, que gostam de nós, e ajuda, que nós estamos aqui, pela benevolência do pai, Célis Gansela, obrigado, Austin Damião, Renando Brunelli da Silva, José Souza Rodrigues, Regis Ribeiro, que eu não havia dito antes, beijão, Leone Lima, Douglas da Silva, Silvia de Souza, Lion Freitas, que sempre me ajuda muito, mandando matérias também, Pedro Inácio, um abraço, meu irmão, Tiago da Rocha, Dara Elcia, sempre dando aquela força, irmãzona, com maridão, obrigado, Chegamos, Wallace Albert, e o Gilberto O'Sullivan, não, Gilberto O'Sullivan, não, o Gilberto Martinez, né, Gilberto O'Sullivan, cantava a Nathalie, né, alô, Silvão, depois de cantar aí, o Xi, Xi mais beautiful, com é, Xi, não sei o que, beautiful, esqueci o nome da música, pô, depois de cantar, hã? Aquele mandou pra gente, hã? Ah, é Xi So Beautiful, né, acho que é o nome dessa música, é isso, Xi So Beautiful, depois de cantar essa música aí, ô Silvão, quem sabe cantar, Alone Again, actually, do, do, do Gilberto Martinez, né, Gilberto O'Sullivan, vinte e dois e onze, gente, um abração do Rubão, até amanhã, Oliver, brigadão por tudo, meu amado, falar comigo fora do ar ou não? Tá tranquilão hoje. Também, Oliver, amanhã a gente se conversa, então a gente se fala. Beijão, meu irmão. Beijão. Beijão.